Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o colchão do cego vê Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Eu não sei qual o motivo que quer te fazer parar Eu só sei que existe um Deus aqui que milagres quer operar Abre bem a tua boca e comece a adorar Quando Ele chega o mar se abre pra você passar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua voz o que esse amor faz ressuscitar Ao som da sua voz o colchão do cego vê Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega o que esse amor faz ressuscitar Quando Ele chega a enfermidade vai ter que sair Ao som da sua glória, o próximo mundo segue o pé Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir quando Deus quer agir Quando Deus quer agir Não há quem possa impedir Não há quem possa impedir Situações difíceis nesta vida Que torna-o tão difícil pra viver Às vezes não encontras uma saída Você chora de tristezas Os amigos se foram e te deixaram só Não há quem te ajude nesta luta Mas há um alguém que olha pra você Conta os teus problemas Ele te escuta Não existe o impossível Deus resolve tudo Se não tiver saída Ele abre o mar Vem da voz Se levanta Ele chega Calma Com seu grande poder Faz tudo cessar Entra na fornalha Refresar ao fogo Acalma os leões Só pra te proteger Gigante levanta Jamais é derrotado Deus faz tudo por você Às vezes você fica em desespero Pensando Pensando não dá mais pra prosseguir As forças quase desapareceram Você diz eu não vou conseguir Os amigos se foram e te deixaram só Não há quem te ajude nesta luta Mas há um alguém que olha pra você Conta os teus problemas Ele te escuta Não existe o impossível Deus resolve tudo Se não tiver saída Ele abre o mar Vem da voz Se levanta Ele chega E acalma Com seu grande poder Faz tudo cessar Entra na fornalha Refrigera o fogo Acalma os leões Só pra te proteger Gigante levanta Mas é derrotado Deus faz tudo por você Não Não existe o impossível Deus resolve tudo Se não tiver saída Ele abre o mar Vem da voz Se levanta Ele chega E acalma Com seu grande poder E acalma Faz tudo cessar Entra na fornalha Refrigera o fogo Refrigera o fogo Acalma os leões Só pra te proteger Gigante levanta Mas é derrotado Deus faz tudo por você Ele faz Deus faz tudo por você Sempre faz Deus faz Deus faz tudo por você Deus faz tudo por você Ele faz Deus faz Queremos te glorificar Senhor Por estar realizando este sonho Que o Senhor mesmo sonhou por mim Aleluia Mesmo em meio a luta Mesmo em meio a guerra Ergo a minha voz Pra te adorar Podem me ferir Podem me humilhar O que ninguém pode É me fazer parar Mesmo em meio a cinza Em meio a tempestade Cantarei louvores Não vou me calar Eu sei que estás comigo És meu grande amigo Mesmo em perigo Sentimento pra me sustentar Ainda que as ouveias não existam mais Eu me alegrarei Exultarei no Deus Da minha salvação Exaltarei seu nome Nada temerei Ele é o meu Senhor Ele é meu Salvador Ele é a minha força Nele confiarei E ainda que as ouveias não existam mais Ainda que as estrelas parem de brilhar Ainda que as estrelas parem de brilhar Ainda que o sol não dê a sua luz Eu vou com Jesus Ainda que a figueira não floreça mais Nem haja mantimentos Nem haja mantimentos pra me sustentar Ainda que as ouveias não existam mais Eu me alegrarei Exultarei no Deus Da minha salvação Exaltarei seu nome Nada temerei Ele é o meu Senhor Ele é meu Salvador Ele é a minha força Ele confiarei Mesmo em meio às cinzas Em meio à tempestade Cantarei-lhe ou flores Não vou me calar Eu sei que estás comigo És meu grande amigo Mesmo em perigo Eu ergo as mãos Pra te louvar Ainda que o mundo venha desabar Ainda que as estrelas parem de brilhar Ainda que o sol não dê a sua luz Eu vou com Jesus Ainda que a figueira não floreça mais Nem haja mantimentos pra me sustentar Ainda que as ouveias não existam mais Eu me alegrarei Eu me alegrarei Exultarei no Deus Da minha salvação Exaltarei seu nome Nada temerei Ele é o meu Senhor Ele é meu Salvador Ele é meu Salvador Ele é a minha força Ele confiarei Ainda que o mundo Ainda que o mundo venha desabar Deus é a minha força Ele confiarei Ele confiarei Deus é a minha força Deus é a minha força Ele confiarei De nada Deus é a minha força É tão bom estar com você, ter a sua sintonia Toda hora, todo dia, em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida, o som da vida Vem, vem sempre comigo Nas ondas do rádio, descobri como é bom E sempre um amigo Rádio Pão da Vida, Jesus em primeiro lugar Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria em nossos corações A qualquer hora do dia, seja qual for a sua Nossa Rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, o som da vida A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa Rádio será sua melhor companhia Nossa Rádio será sua melhor companhia Rádio Pão da Vida, o som da vida A primeira em seu coração Renovando a energia, trocando emoções Trazendo de volta alegria, trazendo de volta alegria Trazendo de volta alegria em nossos corações Nossa Rádio Pão da Vida, nossa Rádio será sua melhor companhia Nossa Rádio será sua melhor companhia Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na Rádio Certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória! Povo lindo! Povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo A paz do Senhor, povo de Deus Estamos ao vivo Nas ondas sonoras da sua Rádio e TV Pão da Vida Para dar glória Para exaltar, para bem dizer o nome daquele que vive e reina para sempre Ele é Jesus Cristo No ar Mais um culto no seu lar A direção geral é do Espírito Santo A apresentação do pastor Chico Chagas E da pastora do Jesus É lindo! Lindo! Lindo, 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 lindo Lindão! Bom dia, pastor Pai e Senhor! Muito belo, Jesus Jesus tu és belo É Muito belo, Jesus Lembrei agora Eu fiz um stories com o pai ontem Só dizendo, você é lindo, pai Eu disse, eu vou dizer você Porque se eu disser o senhor, o povo vai dizer que eu estou falando de Jesus Então, você é lindo Menino, mas ele arrasa, viu? Porque quando eu faço a história do senhor, pai Pensa que é sucesso, é sério Lá em cima, os irmãos curtindo Glória a Deus Eu estou sem jeito Você é lindo Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs Sábado abençoado Nossa alegria nesse encontro Foi falado por Deus A gente não sabe que as mulheres Não param de trabalhar Deus abençoe Deus abençoe a vida de vocês, os seus afazeres Tudo que vocês tiverem que fazer Hoje, seja o senhor Com vocês, conosco Estamos felizes, gratos ao pai Porque ele é bom, ele é fiel, ele é grande, ele é poderoso Ele tem cuidado do seu povo Então, você é canal de bênção, tá? Compartilha aí, envia esse link e abençoa mais vidas Muito bem, amados queridos Vamos começar o nosso culto fazendo aquilo Que nós fazemos todos os dias Que é pedir a direção a Deus desse culto Até porque nós sabemos que sem ele nada somos Nem nada podemos fazer Ore comigo, igreja, Pai Santo, Deus amado Deus querido Senhor Nós queremos agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai Graças ao teu amor, a tua misericórdia Nós estamos aqui mais uma vez E todos nós que chegamos aqui Chegamos com um desejo no nosso coração Te adorar Te adorar Glorificar o teu nome Ouvir a tua voz, a tua palavra E o nosso pedido, Paizinho É que este culto no lar Seja bálsamo, refrigério Na vida dos teus filhos e filhas, Pai Sim, Deus Então, Deus, usa-nos Como instrumentos em tuas mãos Usa a minha pastora Ângela Usa nossas moderadoras, moderadores Usa, Pai querido, Deus amado A cada uma das nossas ovelhinhas, cordeirinhos Porque nós somos o teu corpo Teus filhos e filhas Que com amor no coração fazemos a tua obra E pedimos, Pai, que o Senhor aquiete agora a cada coração Que está, Senhor, perturbado Angustiado Que possa se acalmar ouvindo a tua voz Sentindo a tua presença E sabendo que tu és o Deus Que está no controle de todas as coisas E que o Senhor vai entrar com providência Com provisão Com solução Com cura O Senhor vai manifestar o teu poder Sobre a vida de todos Para a glória do teu nome, Deus Pai Nós pedimos a tua bênção A tua recompensa O teu milagre da multiplicação Na vida dos dizimistas Dos ofertantes Na vida dos patrocinadores Dos que ajudam esta obra Estende a tua mão santa, Deus E realiza o milagre da multiplicação Derrama das janelas dos céus Sobre a vida dos teus filhos e filhas Que fazem a tua obra crescer E multiplicar Porque, Pai querido, Deus amado Tudo, Deus É para a honra e para a glória Do teu santo nome E nós louvamos o teu nome, meu Deus E agradecemos No santo e poderoso nome No santo e poderoso nome de Jesus Cristo Obrigado, Deus Pela vida de todos Atende também, Senhor Os pedidos Os votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abre as portas Para abençoar Todos que desejam Abençoar a tua obra Abençoa os que oram Os que amam esta obra Porque sabe, Deus Que é uma obra Que nasceu no teu coração É uma obra que te ama Uma obra que obedece A tua palavra E faz o que o Senhor deseja Abençoa a todos Em nome de Jesus Cristo Amém Amém, Igreja Santa Essa igreja é muito linda Eita, Igreja Igreja do Senhor Jesus Noiva do Cordeiro Bom dia Mas que é bom, né, gente É a gente louvando, adorando E as forças O Senhor multiplicando Eita, Glória Oi, Virgínia Bom dia Seja bem-vinda, Josiane Povo de Santa Catarina Silvana Lima Ana Cláudia Bom dia, Regiane Oi, Tizaneide Laureana Renata Valso Paixão Cadeirinha Eita, Glória Quem vai tomar comigo O cafezinho da pastora Jó Sanete Deus abençoe Você que sintoniza Rádio e TV Pão da Vida Oi, Valdimere É tempo Delícia Pois é, sua Emomília Sinara Beija, Alves Deixa a benção Ana Rosa Gilândia Oi, Tizinha Josemara Ana Rosa Falei, falei Falei de novo Porque Jesus te ama Menina Beijinho Nas nossas Ovelhinhas Nossos cordeirinhos Alô Bovozinhas Ovelhinhas Na cabecinha branca Olha Beijo na cabeça Beijo na bocheça Deus abençoe Todas as nossas Ovelhinhas Nossos cordeirinhos Em todas as partes Do mundo Do Brasil Do mundo Deus abençoe você Poderosamente Você está convocado Para a partir de agora Somente adorar Glorificar Esqueça os problemas Deixa tudo nas mãos De Jesus Sabe por quê? Porque você está No encontro da alegria É Foi Ele que te trouxe aqui Por isso Viva este momento Na presença De Deus Beijo Hoje Diga oi Hoje Solange Nesse Comprudar Viva A tua vida presente Não importa Não importa Oi Manoel E povo do Maranhão Deus abençoe A paz Senhor Eita glória Eita povo É o encontro É o encontro Da alegria É o encontro Da Da alegria Mas eu quero entrar Na mensagem Salmo 145 Versículo 18 A palavra de Deus Vem nos dizer Que perto está O Senhor De todos os que o invocam De todos que o invoquem Verdade Deus está perto De quem chama por Ele Mas só chamar por Ele É válido É válido Agora Não esqueça Que quando você Chamar por Ele Ele vem para a sua vida Quando você Clama a Deus Ele vem lhe socorrer Mas com o socorro De Deus Vem também A sua pureza A sua santidade A sua justiça O que estou observando Irmãos É que nós estamos Vivendo uma época Em que muitas pessoas Estão achando Que se vir a Deus É apenas dizer Que pertence a Ele Não, se eu abrir a boca E dizer que sou de Deus Está tudo bem Mas não é assim Não é assim Porque Deus Ele Ele é um ser Tão perfeito Tão santo Tão justo E uma das características De Deus Mais fortes É a fidelidade É o fato De Ele ser um Deus Que não muda Ele é imutável Ele é fiel Ele é justo Deus Ele é um Deus Que quando Ele Chega na mim E na sua vida Ele vem para mudar As coisas E Deus Começa logo Lapidando O nosso caráter A nossa personalidade Se Deus Entrou na sua vida Isso vai ser percebido Você sabe Quando alguém Passa de frente A sua casa E vê a sua casa Assim Toda Exteriorada Suja Manchada Pelo desgaste Do tempo Pela corrosão Do tempo E de repente Essa pessoa Passa de frente A sua casa E vê ela Toda reformada Paredes Emaçadas Pintadas Toda A pessoa Olha e fala Será que é Que é fulaninho Que ainda mora aqui A casa está tão bonita Está toda reformada Essa analogia Que eu estou fazendo É para você entender Que a casa Representa nós E essa Limpeza Essa reforma Que na verdade É uma restauração Quando ela é feita Por Deus As pessoas Têm que passar Por nós E dizer Eu acho Que aí Não mora mais O velho Chico Não Não é mais Ele Não Houve mudança Aí As pessoas Vão conversar Com você E vão sentir O Espírito Santo Nas suas palavras Você Você já A pessoa A pessoa A pessoa que falava Imoralidades Gostava de piadas Imorais De mentiras De engano Você agora É uma pessoa Transformada Por Deus Então Então Deus Ele vem Quando invocamos Ele vem Não tem nem Perigo De alguém Clamar Pelo nome De Deus Pela misericórdia Dele Para ele Não vir Ele vem Agora Quando ele Vem Ele vem Buscando Espaço Buscando Que as portas Do nosso coração Estejam Abertas Para ele Entrar e Limpar Por que que eu falei No plural Portas Porque dentro De nós Existe Como se fosse Um grande Alojamento Uma grande Pousada A gente Tem portas Tem a porta Do nosso coração Que é a porta Principal Mas dentro Do nosso coração Existem portas Que precisam Ser abertas Porque as vezes Eu abro a porta Principal do meu coração Porque eu desejo Deus E eu desejo Por várias razões Porque estou sofrendo Porque estou em depressão Porque estou doente Estou precisando de cura Porque estou precisando De socorro financeiro E por aí vai Por inúmeras coisas Porque meu casamento Não vai bem E aí vem uma série De problemas Pelos quais eu estou Clamando que Deus Vem em meu socorro Mas você veja Que o Salmo diz Os que invocam Ele em verdade Mas aí a verdade É que eu preciso Abrir as portas Que estão dentro Do meu coração Eu preciso Abrir a porta Do egoísmo Para ele entrar Limpar e fechar Eu preciso Abrir a porta Da soberba Abrir a porta Onde eu guardo Todas as ferramentas Que eu quero usar Para me vingar Para fazer mal A quem me feriu E por aí vai São tantas portas Portas onde estão Trancadas Meus desejos Mais escuros Os pecados Que eu cometo Só comigo mesmo E às vezes Eu acho que Deus Não está vendo Mas Ele sabe E Ele tem que entrar E limpar Porque Deus Não vai apenas Chegar na porta Do seu coração Tudo bem Para deixar Que eu vou abençoar E vai embora E deixa toda a sujeira Dentro Não Porque Ele é limpo Porque Ele não habita Nas trevas Porque Ele é luz Então a mensagem De hoje É para você entender Que quando Deus Entra na sua vida A sua vida Muda de uma maneira Tão tremenda Que todas as pessoas Vão perceber isso Vão perceber que você De repente Já não é mais Aquela pessoa Estúpida Ignorante Bruta Incompreensiva Aquela pessoa Que só queria Receber amor Mas dá amor Não Você já não é mais Aquela pessoa Que recebe Um benefício Mas trava a sua boca Para não agradecer Você passa a ser A pessoa mais grata Agradecer a Deus E as pessoas Que participam Da sua vida E por aí vai Vai mudando tudo Em consequência Disso Dessa mudança As coisas Vão se tornando Mais leves Por quê? Porque quando nós Estamos Com esses Cômodos Abertos Em nosso coração Cada coisa Que nos acontece A gente pega Guarda naquele lugar Alguém fala Uma palavra Que nos fere Eu vou guardar Aqui na salinha Do rancor Alguém me humilha Vou guardar Aqui na salinha Da vingança Porque vai receber De volta O que fez Comigo Alguém vai dizer Com você O que você Não é Hum Vou guardar Aqui na salinha Do retorno Porque na hora Que eu tiver A oportunidade Eu vou pagar Na mesma moeda Mas quando você Está com Deus Já no seu coração Não existe mais espaço Para acumular Tudo isso E sabe o que vai acontecer? Você vai ser mais leve Porque as pessoas Vão dizer as coisas E você vai dizer Ah Eu perdoo E peço ao Senhor Que perdoe também Deus Deixa pra lá Você começa a ficar Como dizem Aqueles que cultuam Outras fés Vai ficar mais leve Mais zen Mais tranquilo Porque você já Não tem um acúmulo De tanta coisa Dentro de você A minha avó Francisca Maria Da Conceição Mãe do meu pai A minha avó Era uma mulher Muito dura Ela me queria Um bem muito grande Eu era o neto Que ela mais amava Até porque Eu morei um tempinho Com ela Na cidade de Açu Onde hoje Nós temos uma igreja Lá E temos outra Em Nova Esperança Morei com ela E eu percebi Que no meio Daquele coração Duro dela Existia uma avó Carinhosa Eu dormia na sala E ela dormia no quarto Era uma casa De um quarto só E tinha um corredor A porta que saia Do quarto Tinha um corredor Que ia pra sala E ia pra cozinha E eu percebia Que muitas vezes Eu acordei Com o arrastado Da sandalinha De couro dela Naquele corredor Quando ela acordava Pra ir no banheiro Que o banheiro Ficava dentro da cozinha Ela vinha onde eu estava Olhando a minha rede E ela pegava assim A aba da rede E abria assim Com a lamparina na mão Ela tinha luz Mas ela não acendia a luz Pra mim não acordar Então ela vinha com a lamparina Não era nem vela Era lamparina mesmo Lamparina de queroseno Ela vinha Ah ele está dormindo Sempre ela dizia isso Dorme meu filho Dorme Fechava e ia embora E quando eu estava com fome Que ela vinha andando Aí eu dizia assim A senhora avó E ela dizia Que mais poderia ser um fantasma E começava a rir Vamos Vamos pra cozinha Comer mais eu E a gente sentava ali na mesa Por alguns minutos Comia Mas um dia eu cheguei Na casa dela Isso marcou minha vida Era final da tarde Cinco horas da tarde Eu tinha vindo da relogioaria Cheguei na casa dela E ela estava de frente à porta Olhando pro quintal E eu entrei Naquele tempo Não tinha tanto ladrão A casa ficava aberta Ela deixava a porta Era aquelas portas De madeira Que abre a parte de cima Fica a parte de baixo Fechada Ela deixava aberta de cima Já chegava Só puxava o ferrolho Da de baixo Entrava Quando eu cheguei lá Ela estava com o olhar Perdido assim No fundo do quintal Olha no quintal dela Tinha muitas plantas Ela gostava muito de plantar E eu me sentei de frente Pra ela E fiquei olhando Pro rosto dela Mas eu olhava Pro rosto dela Mas o olhar dela Estava lá pro quintal E eu disse assim O que foi vozinha Tá lembrando do passado Na hora que eu disse Essas lágrimas correram No rosto dela E naquele dia Ela abriu o coração dela E começou a me falar Que ela lembrava Das suas Que levou Das vezes Que o pai dela Na ignorância Botava ela pra correr De casa Com a mãe Com os irmãos Do marido dela Que era muito bruto Começou a falar De uma série de coisas Ela chamava Meu pai De Dequinha De Zé Francisco Papai De Zé Lourenço Eram Os troféus Da vida dela Então ela dizia Que Dequinha Meu pai era o caçula Era o melhor filho dela Mas todos os filhos dela Eram bons E naquela hora Ela me disse uma coisa Que eu nunca esqueci Ela disse Deus não me deu um Mas me deu três troféus Como recompensa Por tudo que eu sofri Que eram os filhos dela Então Nessa mensagem de hoje Eu queria dizer pra você Que talvez você tenha Lembrado os troféus Que Deus tem lhe dado Troféus como A paz que hoje você sente Em saber que Deus Está na sua vida Troféus como alguém Que como a minha avó dizia Está na sua vida E Lhe traz tanta felicidade Tanta alegria A gente sempre costuma Pensar muito Nas coisas ruins Mas precisamos Pensar nas boas E temos que abrir O nosso coração Pra Deus entrar E tirar o que é ruim Porque eu via Que a minha avó Naquela idade Sabe quantos anos Ela tinha nesse tempo? 83 anos Ela faleceu As vezes Deus veio E disse Abra Estou a porta Batendo Abra Deixa eu entrar E aliviar você De tudo isso Deixa eu tirar Tudo isso Pra você não sofrer tanto Você sofre há tantos anos Deus deve ter Deus deve ter dito Você está tão velhinha Cabecinha branquinha E ainda vivendo E ainda vivendo Dessas lembranças Sofrendo por isso Chega Hoje Deus está dizendo assim Você me invoca Você me chama E eu estou aqui Mas para permanecer Nesse coração Todas as portas Têm que estar abertas Para me limpar E meu Espírito Santo Ocupar todos os espaços Amém? Vamos abrir as portas De todas elas Vamos dizer pra Deus Deus nós queremos Pai Nós queremos que o Senhor Entre em nosso coração E tire tudo aquilo Que não te pertence Tudo aquilo Que não te agrada Nós sabemos Deus que ouvindo Essa mensagem Qualquer hora Agora ao vivo Ou posteriormente Vai ter sempre Alguém dizendo Ah como eu preciso Como eu preciso Me libertar Das lembranças Do passado Dos traumas Dos medos Da angústia Que essas lembranças Me trazem Mas hoje Deus está dizendo Eu sou teu alívio Deixa eu aliviar O teu coração E te dar a paz Que você precisa Pastor Anja Amém E glória a Deus Eu vi aqui Comentário Uma irmã colocou Senhor Me ajuda a mudar Sabe Isso é quando você Se rende Você reconhece Que você Por si só Não consegue mudar E precisa de Deus Trabalhando em você Convidando ele Para fazer o que você Não consegue fazer O que para você É impossível De realizar E eu fiquei Pensando assim Imagina esse coração Da maneira que o pastor Falou Cheio de Compartimentos Né De salinhas E você dizendo assim Para o Espírito Santo Ó Eu deixei você entrar Mas você vai ficar Só nesse cantinho aqui É Você não pode passear Por esses outros Ambientes Né E não é assim Que nós dizemos Sim para Jesus Quando nós damos O sim para o Senhor Nós estamos Dando a Ele Total liberdade De agir em nós Para também agir Através de nós E a verdade é que O Senhor entra Porque Ele tem prazer E Ele Sempre aguarda Por esse momento Em que você diz Sim Senhor Eu te convido Para entrar na minha vida No meu coração Para me conduzir Para estar comigo Para fazer parte Mas aí você vai permitindo E tem áreas na nossa vida Que a gente vai resistindo Aquela resistência Que você sente Que você quer dizer Sim para o Senhor Que Ele haja Mas que no fim Você bate o pé E diz Não Quer saber Deus Aqui não Deixa como está E você vai levando E Deus querendo trabalhar Aonde você diz Que não Que não Que não E Ele dizendo Que é necessário Mais do que você Ele sabe Que é necessário Aquelas coisas Que pastor Irmãos Tem coisas que Ninguém sabe Mas Deus sabe Coisas que você Sente Finge Não sentir Ninguém sabe Mas Deus sabe Coisas que você Gostaria De não mais fazer Para todo mundo Está tudo bem Mas Deus sabe Eu costumo Dizer para Deus Que eu quero Me render a Ele Por inteiro Porque Houve Áreas da minha vida Em que foi muito Mais difícil De deixar Deus Trabalhar Eu resisti Demais Enquanto você Resiste É como Chaves que você Não pega Para ir abrindo Portas de bênção Na sua vida Sabe Aquela Aquela dificuldade Que você tem Por exemplo De aceitar um perdão Ou de pedir perdão Diga para o Senhor Que você se rende Senhor eu me rendo Trabalha em mim Opera em mim Aquela dificuldade Que você tem De abaixar o nariz Se orgulhou demais Ah Tem uma frase Que eu gosto de falar E não é de ninguém Não é de mim mesma Eu mesmo faço compaixão Eu mesmo sou fofoqueira Sobre a minha pessoa Eu era desse jeito Se eu estou errada Não peço perdão E se eu tiver certo Aí até eu não vou mesmo E nem aceito Nem quero conversar Deixa para lá Por quê? Porque enquanto você Está orgulhoso Você se acha Autossuficiente E aí você Não reconhece Que precisa de Deus Até chegar o dia Em que você tem que Invocar o nome dele Porque se não for ele Você não consegue mais Se levantar Você não consegue mais Prosseguir E ele é tão bom Que ele fica dando Esse espaço Dizendo para mim Para você Que pode me invocar Eu estou aqui Te ouvindo Me chama Se rende Oh, aleluia Aleluia Eu às vezes fico assim Então Eu vou dizer a palavra Chocada mesmo Esses dias eu encontrei Com um amigo Da época Que trabalhava comigo No secular E ele olhava Enquanto eu conversava Com ele Crente quando se encontra Para quê? Só para dar glória a Deus Era a gente No hospital E o povo da recepção Olhando para a gente Que era a gente Marcando consulta Fazendo as coisas E a gente falando de Jesus E rindo na recepção E o povo olhando para a gente E ele dizendo No final de tudo Ele disse Ângela Ei, você mudou, viu? E eu glória a Deus Mas depois eu fiquei Entrei no carro E fiquei pensando assim Jesus, como é que eu era? Para ele dizer que eu mudei Porque ele trabalhava comigo Ele não conhece meus podres, não Como é que eu era, Senhor? Porque ele me conhecia só lá E lá era só alegria Era só felicidade Era um ambiente Que eu tinha tanto prazer Nem todo dia trabalhar Não discutia com ninguém Não brigava com ninguém Não falava nada de mal de ninguém Não, sabe? Não demonstrava que eu estava com problema Então, por que ele sentiu que eu Você mudou, viu, Ângelo? Porque quando a gente aceita Jesus Existe um brilho que você acha que tinha Mas não tinha O brilho que agora está em você é diferente É um brilho que por mais alegre que você fosse Como o pessoal dizia assim Olha, eu assistia você e dizia Deus, traz a alegria dela para te servir Então eu já era alegre Mas não era uma alegria que tinha um brilho De quem agora está em mim O Espírito Santo Aleluia E eu entendi depois Quando ele falou Antes você mudou, viu, antes Deus, eu acho que é porque Na visão de quem me acompanhava As minhas ambições eram Outras As minhas buscas eram outras Provavelmente o que eu falava Era só sobre trabalho Agora eu falo só sobre o Senhor A minha alegria está em falar do Senhor Antes não era assim E a gente saiu dali maravilhado Eu com o que Deus estava fazendo na vida dele E ele mais ainda com o que Deus está fazendo na nossa vida Impactado com tudo que Deus faz Com o seu grande amor Em nós E eu comecei a lembrar aqui Passando um filme na minha cabeça Enquanto o pastor falava Desse agir de Deus Dessa transformação de Deus em nós Eu digo, Senhor A gente vê os personagens bíblicos O Senhor mostrando Moisés Que no ímpeto Perde a cabeça Mata o egípcio Para defender os seus irmãos hebreus A gente vê outros personagens Que por mais que a gente via Que tinha um lado bom Mas ele apresenta O lado de ser humano A gente vê um José Que a gente conta a história de José Tão maravilhado Com o contexto de José Mas diante do que José passou Quando ele se coloca diante dos seus irmãos A Bíblia traz um epígrafe que diz A astúcia de José O sentimento de José Peraí, assim também não Vocês vão chegar e assim Já vou perdoando vocês Logo de cara Existe uma dor dentro E eu fiquei pensando Jesus E eu Né E aí Eu lembro de que a linha Querendo me contar algo E dizendo Ângela Eu queria te contar Mas assim Você vai ficar muito chateada Em outras palavras Ela está dizendo Eu já até sei qual é a sua reação E quando ela conta Eu diz Ah tá, tudo bem E ela dá aquela olhada De quem diz assim Opa Houve mudança Houve uma grande mudança Que se fosse antes Você não agiria assim Eu vi meu sobrinho Pablo Que Né Veio estar conosco Há alguns poucos anos E de repente A gente conversando Sobre algumas coisas Eu disse Ah meu filho Sua tia Perdi a cabeça fácil demais Sua tia isso Sua tia aquilo Ele disse Não tia, sério Eu disse Seríssimo Então pra ele Aquela figura Que eu estava Apresentando Que ele não conheceu Não tem como imaginar Me vendo hoje Eu disse Deus é desse jeito Você Choca as pessoas Por quê? Porque é uma mudança E não é uma mudança De comportamento É de sentimento É de visão É de buscas É de objetivos Entende? E Isso realmente Testemunha Do poder Da glória de Deus Do que Deus faz Nas nossas vidas Eu fico maravilhada Porque quando eu saio Por exemplo Pra ir nos encontros Da família E ali se reúnem pessoas Ainda descrentes Aí estão lá na mesa Eu vou Pego meu pratinho Cumprimento todo mundo Falo com todo mundo Aí vou Vou ali pro cantinho Começo a fazer algumas coisas De repente começa Sabe pastor As pessoas vindo? Aí uma senta Conversa sobre uma coisa Desabafa Fala a outra Eu disse Deus o que é isso? Não é porque eu posso Resolver nada pra ninguém Não é porque A minha alegria Vai tirar a tristeza De alguém É porque eles estão Vendo o Senhor em mim Eles estão vendo o Senhor em mim E sabem que o Senhor Faz a diferença Porque eles estão vendo A minha mudança E eles buscam isso Precisam disso Oh glória a Deus Eu quero juntamente Com o que o pastor Já ministrou Sobre a sua vida Hoje Te encorajar Muito Em Deus A você se render Ao Senhor Por inteiro Sabe Para de bater O pé E dizer Eu nasci assim Eu vou morrer assim Que conversa é essa? De onde é que você tirou isso? Eu vou morrer assim Ninguém me muda Mas Jesus muda Você não se muda Ninguém te transforma Mas Jesus transforma É tão engraçada A maneira que Deus trabalha em nós Esses dias eu estava com a pastora Márcia No programa Jesus é lindo E as irmãs amaram isso Pastor Porque Márcia Com aquele jeito doce Dela de falar A gente até brinca Que a gente é o oposto Uma da outra E aí As irmãs impressionadas Porque Márcia falando assim Que Quando aceitou a Cristo O Senhor fez ela um doce Esse doce Essa voz migue Esse jeito de falar calmo E aí Tipo assim Mas ela não era assim não Eu disse Ah mas não era mesmo Não era Que transformação é essa É Deus Aleluia É Deus Eu não estou dizendo que você É assim agitado como eu E de repente Deus vai deixar você Olha Uma mansidão Uma doçura Mas eu estou dizendo que Deus transforma Na maneira de você se comportar Na maneira de você falar A forma como você pensa Deus Em Cristo A sua visão muda A forma que você vai encarar os problemas A maneira que você vai enxergar as coisas A forma que você vai olhar para as pessoas Pastor Que você vai buscar entendê-las Agora não com o seu olhar Porque se for no seu olhar Você não quer saber mais de nada Você fecha a porta e tchau Problema seu Em Jesus não é assim A gente ora A gente chora com a dor do outro A gente pede a Deus para dar direção A gente vai lá e pede perdão Mesmo sem ter culpa Sabe É assim que Deus faz Ei Entrega todos esses espaços Para o Senhor Diga assim Eu te convidei Foi para entrar em todo Os espaços do meu coração Toma esses espaços Senhor Limpa o que estiver sujo Opera em mim Senhor vai Vai Sabe Você consegue imaginar o Espírito Santo Assim com a vassoura Limpando tudo Tirando As sujeirinhas Ei Deus está falando para a crente Que faz tempo Faz muito tempo Que você tem guardado isso É assim Eu vi irmã colocando assim Eu era assim pastor De maneira que Tinha já mofo Agora está tudo revestidinho Limpinho com o Senhor Pede o Espírito Santo Para fazer essa limpeza Você vai ser muito mais beneficiado Do que o que você imagina É para o seu bem É para o bem dos que convivem com você É um trabalhar que você não pode fazer Espírito Santo Chega Eu te dou liberdade Eu te convido Para você Limpar aqui Fazer a A reforma necessária Tira Tira aquelas sujeirinhas Que eu acho que Eu limpei Mas na verdade Eu tinha colocado Debaixo do tapete Sabe como é Para aparentar Que está tudo bem Para aparentar Que está tudo limpinho Mas na verdade Está lá muito bem Escondidinho Mas Jesus vê Espírito Santo Toma Limba tudo Tira tudo Eu não quero guardar magro Eu não quero viver com rancor Eu não quero invejar Eu não quero desejar mal Para o meu irmão Eu não quero me manter Nesse pedestal De orgulho Eu não quero resistir A voz do Senhor Eu não quero caminhar Só lembrando de coisas Que fizeram contra a minha vida Eu não quero mais Ser uma pessoa Que só guarda O que não presta Que não me serve de nada Nem para mim Nem para ninguém Eu quero estar Com espaços livres Para o Senhor Tomar E fazer O que o Senhor quiser Eu nunca vi alguém dizer Que Se rende ao Senhor E se arrepende Deixa Jesus trabalhar Não resista Pode até doer Mas vai valer a pena Vai valer a pena Com certeza Entrega E Desfrute Da limpeza Que só O Espírito Santo Pode fazer Entrega E desfrute Da paz Que vai reinar No teu coração Entrega E desfrute De toda Essa bagagem Que estava pesando Você não sabia Por que Que se sentia Tão carregado Essa bagagem Que está aí De anos Para outros De meses Que tem se intensificado Acumulando Tudo de ruim Eu vou só juntando Vai só juntando Está cheio demais Igual o Senhor Pode lançar Tudo fora Opera em mim Porque eu preciso De ti Amém Deus te abençoe Em cresce Jesus Amém Nós precisamos Sermos Sarados Para Sarar Como é que Você vai ser A cura De alguém Se você mesmo Não permite Que Deus Lhe cure Não é verdade Eu vi aqui Muitas pessoas Dizendo Eu preciso De cura Pessoas Reconhecendo Que precisam De Deus Para mudarem De vida Nós vamos Trazer Um hino Agora Da pastora Márcia Morgana Que chama-se Saradas Para Sarar Escute Sinho Que ele é Muito bonito E vai Falar Ao seu coração Fui sarada Para Sarar A outras Ao te tocar Tua virtude Me curou Tua presença Me atrai A tua voz Me traz Pais O que eu sonhava E precisava Em te encontrei Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada A palavra de Deus Em Êxodo 15, 26 Diz Eu sou o Senhor De Sara Pela unção De Deus E no poder De Deus Sarada Sarada Curada Sarada Curada Sarada Curada Parabéns Restaurada Restaurada Sarada Sarada Parabéns Sarada Sarada Curada Sarada Curada Restaurada Sarada Curada Restaurada Tua Tua presença Me atrai Me atrai A Tua voz Me traz paz O que eu sonhava E precisava Te encontrei Te encontrei Sarada Curada Curada Restaurada Sarada Sarada Restaurada Restaurada Carabéns 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 24 horas Com você Com você Rádio Pão da Vida Som da Vida A primeira A primeira Em seu coração É muito mais Eta glória Sábado Eita Dia de faxina 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 Tem mulheres Que trabalham A semana toda É luta Quando chega Final de semana Meu Deus Eu queria saber Porque Tem um negócio Que acontece Que eu não consigo entender E Eu acho que Nenhuma mulher Consegue explicar Olha Eu e a pastora Jossanete Nós moramos Sozinhos e Deus Nossa casa É muito frequentada Claro É muito frequentada Mas na maioria Do tempo A gente está só E tem hora Que eu chego na pia E vejo aquela Ela arruma de louça Eu digo Espera aí Foi um batalhão do exército Que comeu aqui em casa Que Sabe Logo assim A pastora Ela Ela arruma o café da manhã E ela gosta de botar Um pires Outro pires Em cima daquele pires E a xícara Em cima de dois pires Um pires mais largo Um pires menor E a xícara Ela frita os ovos Ou cozinha Traz no outro É outro Aí ela faz o pão Bota no outro Aí bota Quando termina De manhã cedo aqui Toma café Eu e ela E a pastora Ângela Que chega e toma café Às vezes junto conosco E às vezes chega e toma depois Mas quando você vai na pia Está lá aquela ruma de louça E assim É uma coisa que ninguém entende não Marla está dizendo Marla está dizendo Lá em casa Eu sozinha ainda tenho muita louça Como é que pode? Marla mora sozinha Você imagina como é que pode isso? Mas aí você Por que? Por que que é? Sabe qual é a conclusão que eu chego? A conclusão que eu chego irmãos É uma conclusão que vem da Bíblia Sagrada É uma conclusão que vem da palavra de Deus Que tudo que dá prazer Tem um preço Tem um preço Você veja que Deus poderia ter mandado Jesus Nascer numa família rica Tem uma vida Já grandão Seria arrebatado E pronto Mas a palavra de Deus vai dizer em Isaías 53,10 Que Deus sentiu prazer em moer Jesus Esmagar ele pra tirar o sangue Então pra que Nós tivéssemos esse prazer de sermos salvos Deus teve prazer de moer Jesus De esmagar Jesus e permitir a cruz É verdade? Uma mãe por exemplo Que carrega um filho A mãe tem um prazer grande de ser mãe Mas esse prazer dela grande de ser mãe Custa ela carregar esse filho no ventre Durante nove meses Depois amamentá-lo E olhe que as primeiras vezes que a criança amamenta Na maioria das vezes é doloroso Pegar esse bebê Cuidar, limpar, dar banho Ensinar a caminhar Ensinar a falar Pra ter o prazer de ser mãe E sem falar que as vezes Ainda tem aquelas mulheres Que além de cuidar do bebê No seu ventre com todo aquele cuidado Ainda tem um marido trabalhoso Meu Deus Tudo que dá prazer tem trabalho Eu tava pensando assim Eu fico pensando as vezes assim As coisas de Deus, sabe? Eu gosto de pensar assim A mente de Deus Eu sei que eu não consigo nem chegar perto Eu sei disso Mas eu gosto de ficar pensando assim Deus é impressionante Deus pega Adão Coloca no paraíso Aí o diabo veio Derrotou Adão no paraíso Com tudo que Adão tinha Adão tinha tudo Faltava nada Aí Deus Aí Adão Então quer dizer que você foi derrotado tendo tudo Depois eu vou mandar um Não tem nada pra derrotar o diabo Mandou Jesus sem nada Nasceu numa manjedoura Morreu numa cruz Nasceu e foi posto numa manjedoura Adulto Foi posto numa cruz Pra morrer crucificado E derrotou o diabo Você tá entendendo as coisas de Deus? Então quando eu começo a pensar nesses projetos de Deus O Deus que levou o povo pro deserto É um projeto meu, né? Como é que você vai salvar um povo e levar pro deserto? Olha, eu vou tirar vocês da escravidão Ou glória Pra onde nós vamos? Pro deserto Pro deserto? É Mas lá não tem comida Lá não tem água Lá não se preocupe não Então o que eu percebo é que às vezes o projeto de Deus na minha e na sua vida Ele não é compreendido Não é Porque às vezes nós passamos por situações tão adversas, tão difíceis Que nós não entendemos que dentro dessa situação tem um trabalho de Deus Tem algo de Deus ali pra ser feito Será que vocês estão... Você tá me entendendo, pastor? Que nem eu mesmo tô me entendendo Porque as coisas de Deus elas são inexplicáveis Sim Eu tô dizendo isso aqui, irmãos Porque eu sei que tô falando pra pessoas que estão passando por situações que... Sabe aquela coisa que você não entende? Quem é que entende a rebeldia de um filho contra seu pai e sua mãe? Quem é que entende um filho não ser grato Por ter sido criado por sua mãe com tanto amor, com tanto carinho e hoje tratar ela mal? Quem é que consegue entender isso? Me explique Porque não tem quem entenda Quem é que entende um homem que maltrata a sua esposa Mesmo sabendo que ela abriu mão da sua família Abriu mão de tudo que ela tinha pra poder viver ao lado dele Deixou pai, deixou mãe, deixou irmão, deixou tudo Eu vou ser sincero, eu não entendo não Mas eu fico maravilhado com como Deus age Como é o trabalhar dele A maneira como ele realiza as coisas Tem hora que eu falo Deus, rapaz, você não é gente não A maneira como Deus faz de pegar uma pessoa que ninguém quer Ele diz, eu quero Dê pra mim Todo mundo jogando fora, ele, não, não, não Dê pra cá Bota nos braços Fique tranquilo Fique tranquilo meu filho Todo mundo rejeitou você Mas eu não rejeito, viu? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem Eu não te abandonarei É um amor Sim Ou não é? Já viu aquele hino que diz Quem escolheria Davi Né? Pelo adultério que cometeu Quem escolheria Moisés Pelo assassinato que cometeu Quem escolheria Pedro Com aquela ignorância toda Ninguém escolheria Quem escolheria João Tiago Que foram chamados filhos do trovão Aí Deus diz, eu quero Dê pra cá Quem escolheria Ângela Berti Bruta, ignorante Aí Deus escolheu Quem escolheria Chico Chagas Com todos os erros Quem? Chico Chagas? É Não pode, não tem condição Quem escolheria você? Sinara Carneiro Quem escolheria você, Sinara? Mas Deus te escolheu E Deus te escolheu exatamente Pra dizer assim Eu sou Deus Que transforma Eu sou Deus Que faça o diferente Isso é tremendo Como é que a gente não ama um Deus desse, pastora? Como é que você não é apaixonado por ele? Tem jeito, não O amor de Deus Ele é um amor tão Tão assim Inexplicável Que ele nos constrange de um jeito Que a gente fica Meu Deus do céu Sabe? Tem hora que eu Eu vi uma cena uma vez De De um drogado Que entrava, saia da igreja Entrava, saia Entrava, saia Quando foi um dia conversando com ele Ele chorando E ele um homem já Um homem já 50 anos já Chorando, chorando, chorando O que que foi, meu irmão? Que eu preocupado com ele Pensando que ele estava passando muito mal Ele falou Eu queria saber Por que que Deus me ama tanto assim? Diga, ah, 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 ah Sim Você entendeu Bom, isso aí Ninguém sabe dizer não, meu irmão Só ele mesmo Ele estava questionando Ele estava questionando Por que que Deus amava ele tanto daquele jeito Lembrando dos livramentos que Deus deu E lembrando que toda a vida que ele chegava A pão da vida abraçava ele É, Valci colocou Quem me escolheria? Quem me escolheria? Só Deus mesmo É, só Deus Ele te escolheu Só o Senhor Ele te escolheu Escolheu a Valci E tem mais Ele te escolheu E ele fala Ele fala para as pessoas O que ele falou Para Ananias com Paulo No capítulo 9 de Atos Vai porque é para mim Um vaso escolhido Ah, Senhor O Senhor escolheu Fátima Ramos Yolanda Morgado Paulinha Machado Sinara Carneiro Adailton Melo Quem? Não é que pode Eles são para mim Vasos escolhidos Não questione Eita Vamos ouvir esse pedido de conselho De mais uma pessoa Que ele escolheu Pai do Senhor, pastor Chico Pai do Senhor, pastor Angela Pai do Senhor É, eu queria um pedido de conselho Eu sempre Desde Pequena Eu tenho dificuldade de comunicação A respeito de eu chegar nos cantos E falar com as pessoas Que eu não consigo falar com pessoas Que eu não conheço Porque tem gente que chega no ambiente Pai do Senhor Bom dia Essas coisas assim E eu tenho esse tipo de dificuldade Perdão pela minha voz Que eu estou com a garganta inflamada Mas Eu queria que o Senhor me desse um conselho Em cima da palavra Porque Conheci teu programa Esse ano através da irmã A Angela Falou muito Bem de você E eu fui Pesquisei Pesquisei E achei esse programa E tem me edificado bastante E tem Me ensinado muito E Eu tenho pedido muito a Deus Para Ele me mudar A respeito desse ponto Porque Eu tenho muito desejo De fazer a obra de Deus E eu Também Trabalho Em casa Em casa de família Um dia eu sou muito criticado Porque Eu sou Calada assim Chego Hoje Falo assim Mas tipo Se a pessoa não conversar comigo Eu não converso E E as vezes quando a pessoa Trabalha outra menina comigo Ela puxa assunto comigo Eu fico Conversando E as vezes meu patrão Vem e manda eu Me calar Porque ele diz assim Ai você Tem dias que você Não fala com ninguém E E hoje você está Faladeirazinha Mas tipo as vezes Tipo se ninguém Puxar assunto comigo Eu não Não sou muito de puxar Eu Acho bom conversar com quem Eu tenho mais intimidade E Também Meus vizinhos Me mudei para Outro Outro lugar E E minha vizinha Falou para o dono da casa Que a gente mora Que Eu chego do meu trabalho Entro para dentro da minha casa Saio Vou para a igreja Volto E Entro para dentro de casa E Que Aí fica dizendo Que crente é essa Que não fala com ninguém Que Não Não dá Um bom dia para ninguém E Isso aí E está Às vezes Me consumindo Tem dias que eu fico remoendo A respeito disso Às vezes Me deixa angustiado Às vezes Eu também penso em desistir Tipo De querer levar a palavra de Deus Porque eu Eu sou Meisara Na minha igreja E eu tenho Cinco anos Que eu estou Nessa igreja E Eu sempre fui assim Calada E Está com dois anos Que eu estou na Parte do som E eu chego No meu cantinho Se alguém falar comigo Eu falo Se eu estou entrando Vim Tiver alguém É Eu venho encontrar alguém Tipo Quando eu estou entrando na igreja Eu falo Pai do Senhor Mas eu não sou muito assim De falar com pessoas Que eu não tenho intimidade Aí Eu tenho sido muito criticada Tanto como no meu ambiente De trabalho Como Na minha vizinhança Como Até Na minha igreja Eu nunca fui não Mas tipo Entrou um Um abençoado Na minha igreja Que ele é Presbítero E onde ele profetizava Muita besteiral Para mim E eu Fui descobrindo Que era Uma mentira Que ele estava falando Que não tinha uma coisa Nada a ver com a outra E aquilo foi me deixando Cirmado Eu tipo Que simplesmente Me afastei Só Tipo Eu só encontrei no caminho E ele tipo Foi me questionar A respeito disso Que Eu não falo com ninguém Isso e aquilo E isso está Me machucando muito Às vezes Eu penso até em entregar É O programa da rádio Para o meu pastor Porque Às vezes eu tenho medo de Que o povo dizer Ah não fala Mas quando pega o microfone Até a oportunidade Dentro da minha igreja Também Eu já recusei Às vezes por causa disso aí Porque Tem sido muita crítica A respeito disso E às vezes Eu penso em entregar Eu queria que o senhor Me desse um Conselho Em cima disso aí E me ajudasse Amém Com muito prazer Vou lhe dar esse conselho Com muito prazer Vou lhe ajudar Porque eu sei que vai lhe ajudar Porque é um conselho na palavra Nós temos que entender primeiro Antes de citar o versículo bíblico Ou alguns versículos Eu quero dizer pra você Que Deus Não nos fez Como robôs Máquinas Fabricadas em série Pronto Eu tenho este celular A fábrica fabricou milhares dele Do mesmo jeito Sem mudar nada A pessoa que fabricou essa ovelhinha A indústria que fez essa ovelhinha aqui Por ser uma ovelhinha de pelúcia Ela foi fabricada em série Então saiu muitas Ninguém sabe nem quantas Pode ser centenas, milhares Ou até milhões Mas cada um de nós Nós temos As digitais Única A íris dos olhos Única E um comportamento único Chegou na nossa igreja agora Dois gêmeos Jaconias e Jeconias São gêmeos Mas são muito diferentes No aspecto físico Eles são muito diferentes Professam mesmo Deus Se comportam Diante de Deus Como verdadeiros servos de Deus Mas tem comportamentos completamente diferentes Mas eu também já vi gêmeos Que são A cópia fiel um do outro Tanto homens como mulheres Que olha assim Eu congreguei com gêmeos em Goiás Que eu não sabia quem era quem Eu tinha que perguntar É Cosmo ou é Damião? Porque na época era um católico Botaram o nome de Cosmo e Damião Mas eram muito diferentes em si Eles eram parecidos com a boca fechada Quando abria a boca Um tinha um comportamento mais tímido E o outro mais extrovertido A psicologia fala dos comportamentos humanos Pessoas que são tímidas Que chamam-se introvertidas Pessoas que são alegres Que chamam-se pessoas alegres extrovertidas Como a pastora Ângela Né? Pessoas que são introspectiva Você já viu gente que ri assim? Ele não consegue abrir a boca Não consegue mostrar os dentes Não consegue dar uma gargalhada Não, ele faz Ele fecha a boca e ri para dentro Cada um de nós temos um jeito de ser Tem algum dedo igual aqui? Não, não tem Eu tenho 12 filhos Como eles são diferentes um do outro? Meu Deus Todos meus filhos Mas estão muito diferentes Tem uma característica minha ali por ali Mas outra da mãe Mas é muito diferente Então eu percebi que você Tenta lutar contra você mesmo por isso Mas fique muito em paz E algumas pessoas Têm usado um versículo bíblico De Apocalipse 21, 8 Que fala que os tímidos Não herdarão o reino dos céus E aqui mesmo outro dia Eu atendi uma irmã aqui Pedindo conselho Dizendo que estava muito triste Porque tinha dito a ela Que com aquela timidez Ela não Não seria salva E ela ficou muito perturbada Mas não é isso Quando a Bíblia fala sobre isso Ela fala também sobre várias outras coisas Olha só o que está aqui Nessa tradução da Bíblia aqui Apocalipse 21, 8 21, 8 Lê aqui, pastora Mas quanto aos medrosos E aos incrédulos E aos abomináveis E aos homicidas E aos adúlteros E aos feiticeiros E aos idólatras E todos os mentirosos A sua parte será Um lago adente de fogo Enxofre Que é a segunda morte Pronto Em outras ocasiões Fala Os tímidos Também não herdarão o reino dos céus Em outras traduções Mas essa timidez Não é a timidez Por a pessoa ser calada Por a pessoa Não usar um microfone Para pregar É a timidez Em confessar o nome de Jesus Porque você pode ser muito calado Como é o seu caso Mas olha aí você Na igreja trabalhando de mesária Olha aí você na igreja Fazendo a obra É a melhor coisa do mundo É o mesário calado Que o mesário não precisa falar Atento né pastor É Não distraído Não distraído Não distraído Não é verdade? As pessoas elas se incomodam Porque as pessoas Estão muito habituadas A prestar mais atenção Em quem fala E em quem não fala nada É os dois extremos Como você é muito calado Chama muita atenção É dizer agora Outro que fala muito Eu recebi um pedido também Paixão de orientação E é o oposto da irmã O caso dessa outra irmã Já é o que? Fala demais Ela está aflita Ela está aflita porque ela disse que Até pelo tom que ela fala Ela disse Até meu esposo Sabe quando a pessoa brinca com você Mas você sabe que na brincadeira tem um fundo de verdade Aí ela diz Meu esposo diz Quando você vai ter a oportunidade Você fala parecendo que está brigando com as pessoas E aí ela disse Ela disse que isso machucou ela Ao ponto dela não querer mais ter oportunidade Sabe? Então é um extremo assim que você fica Deus do céu Nem de um jeito nem do outro Como é que eu fico aqui né? Nesse equilíbrio Nesse meio E uma coisa irmãos Que a gente precisa entender Personalidade né Paixão Uma pessoa pode ser mais discreta Ela é comunicativa Mas ela é mais tranquila É Aí tem uma comunicativa tipo eu Que é né? Na agitação Uma pessoa é muito sociável Mas ela chega Alguém cumprimenta Ela cumprimenta Ela chega Entra e consegue se sair nos ambientes Mas tem as pessoas que chegam Que a linha é muito engraçada Que a linha diz assim A gente é a pessoa mais sociável que eu conheço Por quê? Porque eu chego e falo Se não falar comigo eu falo Eu chego Eu pergunto Eu não tenho essa vergonha Mas isso não quer dizer Que por exemplo Uma pessoa que vai encontrando Um espaço para entrar né? Agora Algo que eu percebo Nesse tempo principalmente Por observar muito Paixão As pessoas que Absorvem muitos ataques né? De críticas e tudo É que Uma coisa é você Ser uma pessoa mais discreta Mais tranquila Ter o seu jeitinho Porque é seu jeito E outra coisa é Você passou a ser assim Ou você já era assim? Porque tem aquelas feridas Aquelas palavras que você ouviu Situações que você viveu Que te fizeram ficar dessa forma Né? Eu escuto aqui As pessoas realmente sofrem com isso Tem irmãs que estão dizendo aqui Nos comentários Meu Deus como eu sofro com isso Eu sou tímida demais E nessa timidez demais É você dizer assim Atrapalha meu relacionamento Atrapalha Eu perco oportunidade Porque eu não tenho coragem De chegar Não tenho coragem de falar Né? Então é Não é porque você é mais tranquilo Que você não tenha iniciativa Tá? E você teve iniciativa De estar no seu ambiente De estar né? Fazendo Servindo ao Senhor também Tendo uma função Agora É interessante que Do mesmo jeito que Você ouve pessoas Falar Mas já pensou Fulano nem passa nem fala com a gente Ah, tem gente que vai criticar Paixão Porque a gente chega e fala demais Né? Então assim Você vai ver esses extremos E que realmente Você toma Se machuca dessa maneira Gente que vai dizer Eu não quero mais ir Eu não quero mais falar E você começa a se ausentar Aí é onde está o problema Por conta disso Você começa o que? A deixar os ambientes A deixar os espaços E você vai se fechando Fechando mais né? Fechando o seu mundo Pra você E você acha que é isso Que te blindará Pra você não tomar Essas críticas Que te faz Se sentir mal E aí é onde É o perigo né? Eu não vejo nenhum problema Em você dizer Ô Jesus, chega aqui Tira Senhor Essa minha timidez Não vejo nenhum problema É Mas só pastor Que Exemplo A gente falou há pouco Da pastora Márcia E foi engraçado Que ela disse que Quando ficou desse jeito Muito doce Né? No jeito de falar Nessa calmaria Ela disse que falava Jesus, por que o senhor Não me usa assim No brado? Aí eu disse Engraçado né? Pastora Márcia Porque a missionária Aparecida boa Já disse diferente Jesus, o senhor Só me usa no brado? É Por que o senhor Não me usa assim né? Nessa brisa Nesse suave De vez em quando Né? A gente se cobra muito Coisas que Deus Não está cobrando da gente Bom, mas vamos lá Falando dessa questão Da timidez É só isso É você observar Assim É porque você é discreto Essa timidez Te atrapalha em algo Porque se isso Pastor te atrapalha Realmente você tem que tomar Ontem eu vi um vídeo Muito interessante Que estava dizendo assim É, não romantize Essa questão de timidez Porque essa timidez Te impede Te prejudica Né? Meu, Graciano Ele é muito tímido Mas eu Eu digo muito pra ele Meu filho Você não é tímido Essa sua timidez Esse seu Esse seu Está introvestido Não é você Foi porque ele ouviu tantas as coisas Ele foi se fechando Aí eu começo a mostrar pra ele Olha aqui Como é que você era Como é que você fazia Então vamos lá Vamos retomar Né? Pra você não perder a oportunidade A pessoa fica com vergonha às vezes Pra gente fazer uma pergunta É Vergonha às vezes de você Eu não estou falando de medo Às vezes você quer confundir medo com timidez Calma lá Até a gente que não tem essa timidez Que vocês consideram Ah, não tem vergonha disso Não tem vergonha de se apresentar A gente tem medo também Tem os receios A gente está falando de medo Uma coisa é timidez Outra coisa é medo Porque medo Até quem não é tímido tem Né? Em certas situações Enfim Adalcinho 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 Eu falo demais Me chamaram até de rádio de pilha Quando falam assim Porque hoje você fala demais Só do bom Porque quando você não quer falar Eu falo por você Porque senão a gente perde a oportunidade Chegar num canto e dizer assim Isso aqui Eu disse Eu vou perder tempo Eu vou logo lá e pergunto Ora, qual o problema? Essa irmã é uma difusora Quer dizer, fala demais, né? Porque difusora Tem a rádio aqui Nossa senhora tem uma rádio Chamada difusora Mas difusora Aquelas bocas Que ficavam penduradas Na torre das igrejas Falando antigamente Olha aí pastor A irmã está dizendo Quando eu cheguei Quando eu cheguei Onde eu moro Meus vizinhos me chamavam Demitida Por eu ser quieta Hoje eu falo Pelos cotovelhos Monique me chamavam Demitida Porque eu falo demais E já chuculo demais Então assim, né pastor? Meu Deus É, tem gente que fala Essa irmã é muito estabanada Quer dizer Ó, pronto O que a Maurícia Barros está falando É o Confirmando o que eu acabei De falar aqui Ela está dizendo Eu fui muito reprimida Quando criança e adolescente Fiquei tímida E com medo de falar e sorrir É onde eu estou dizendo É porque você é assim É o seu jeitinho de ser Ou porque você está vivendo Isso agora devido As situações que você passou Viveu muita opressão Muita né Se sentiu muito reprimida Pessoas que por exemplo Começam a dizer Seu sorriso é feio e pronto Você já deixou de sorrir Por causa disso Entende pastor? Eu vi aqui irmãs colocando Meu esposo não sorri Então É muito difícil Olha meu sogro Arrancar um sorriso Do irmão José João Menino Vou te falar Vamos trazer agora Vim aqui várias irmãs Dizendo que fizeram votos Com a casa do pai E em nome de Jesus Cristo Serão atendidas Para a glória de Deus Tem aqui a irmã Enilda De Santa Catarina Que vai dar um testemunho De um voto que ela fez Com a casa do pai A paz do senhor Chico Chagas A paz do senhor Pastor Angela Bete Quero aqui contar Um testemunho Que Deus fez Na Está fazendo Na vida da Minha ex-nora Faz uns Três anos Dois anos e meio Ela estava Ela estava fora do peso Assim Ela estava bem Bem forte Assim E ela Bem gordinha E ela queria Assim O desejo dela Era Ela disse pra mim Que queria perder Uns Uns 40 quilos Mas ela Depois Devido da ansiedade Ela começou a engordar mais E eu fiz um propósito Com Deus Pastor Chico Chagas Deu Por seis meses Eu Mandar uma oferta Pra casa do pai Pedindo Né Pro senhor Assim Que O senhor Abençoasse A vida dela Que ela Perdesse Esses 40 quilos Né E eu pedia Pra Deus Assim Que Pra Deus Preparar um dinheiro Pra mim Assim Pra mim Dar pra ela Que O desejo dela Era colocar um balão Assim E ia custar 10 mil reais Daí É Deus é tão Maravilhoso Que daí Ela teve que Se encostar É Ela teve que Se encostar Porque ela Ficou doente Ela trabalhava De copeira No hospital Mas ela De vida do peso Deu um problema Na coluna dela Que tinha dia Que ela não podia Nem trabalhar Ela ia trabalhar Chorando Daí O médico Encostaram Ela Ela ficou Encostada Foi ficando Foi ficando Encostada E ela E ela não A recebia Ela não A recebia Esse dinheiro Daí O pai dela Pegou um advogado E daí Entraram Na justiça Daí Pela honra E a glória Do senhor Pastor Chico Ela recebeu 40 mil reais Da indenização Do INSS Agora O meu filho Contou Agora ele não Não está mais Com ela Porque Ela é muito Jaguara E Ela é uma pessoa Muito querida Quero muito bem Ela É porque É porque Ele é usuário De droga Né pastor É o Ademar Diego Daí Ela pegou E E Pela honra e a glória Do senhor Agora Segunda No domingo Eu fui lá É domingo Dia 12 De março Agora Eu estive lá E E E daí O meu filho Contou Que a Franci Estava muito Feliz Porque Tinha recebido Os 40 mil E E Ela estava fazendo Ela tinha ido Ibirama De certo Ela foi lá Fazer aquele procedimento Que ela disse pra mim Que ela queria fazer E agora Ela já perdeu 18 quilos Daí Então Eu quero Agradecer a Deus Assim Pelas suas orações E E como Deus É fiel Assim Quando a gente Faz os propósitos E cumpre Assim E eu fiz esse propósito Com a casa do pai Glória a Deus De eu Todo mês Eu Mandar uma oferta De 40 reais Pra casa do pai E eu lembro que O pastor Chico Chagas Fez uma oração Assim Dizendo assim Você que Que tem um desejo Assim Pra alguém da sua família Ou pra você mesmo Tenha fé Que Deus Que Deus Vai restituir Aquilo que você Almeja no seu coração Aleluia Jesus E pela honra E a glória Do Senhor Ela está perdendo Peso E E ela disse Que a meta Agora É perder 60 quilos Mas eu disse Ontem eu entrei Em contato Com ela Conversei com ela Pelo Mejera Eu disse Pra ela Assim Olha O propósito Que eu fiz Com o Senhor E vou testemunhar Era Era de 40 quilos Agora Se o Senhor Te abençoar Que você Emagrecer 60 quilos Amém Eu disse pra ela Que Deus Te abençoe E agradeci Muito ela Pastor Chico Chagas Porque ela Foi uma grande Mulher Para o meu filho Só que assim Pastor Chico Chagas Ela também Não queria Saber de Jesus Ela dizia Que quem precisava De Jesus Era ele E não era ela E Quantas vezes Pastor Que eu saia aqui Da minha cidadezinha De Itupuranga Ia pra Rio do Sul Nos culto A tarde lá Eu dizia pra ela Olha Eu pago A Uber Pra você Eu pago Táxi Vem aqui Na igreja Da pastora Lenita Vem aqui Dá uns cultos Abençoados São uns cultos Abençoados Vem aqui Era as quarta-feira Às vezes Aí sexta-feira Tinha Pedia pra ela Vim E ela Nunca Ela nunca Quise Ela dizia Que ela não Precisava Quem precisava Era o meu filho E acabando Pastor Os dois Se separaram Daí o meu filho Conheceu Uma outra Uma outra moça Viveu só três meses A moça engravidou Agora tem Duas meninas Gêmeas A Maia E a Luna Estão com oito Meizinhos Coisa mais Querida Só que Essa A Luana Bloqueia A ele Porque Ele é Usuário De droga E bebe Daí Ela não aceita Ele lá De qualquer jeito E eu Se fosse comigo Eu também Não aceitaria Então assim E tá assim Pastor Ele ainda Continua usando Essas drogas É só Deus Mesmo Na vida E Mas eu Não perco a fé Pastor Chico Chagas Que através Das orações De vocês E através Das minhas orações Das orações Do meu pastor Da igreja Onde eu Congrego Que a igreja Samos nós Eu creio No milagre Que Jesus Vai operar O milagre Na minha casa Na minha família Eles vão ser Todos restaurados E que eu Possa dizer Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Quero Agradecer Primeiramente A Deus E a depois Também o Senhor A pastora Jossonete A pastora Anja Angela Bec Que Deus O abençoe Vocês Poderosamente Sou grata A Deus De ter conhecido Este canal Vocês são Bênção De Deus Já faz Bastante Faz uns Quatro Cinco anos Que eu Que eu ouço Quase todos os dias O pão da vida Glória a Deus O culto do lar O culto do lar Quase todos os dias Só mesmo Quando eu tenho Que sair Que não dá Mas no outro dia Eu já estou Ouvindo O culto do lar Eu sou Enilda Sou da cidade De Itupuranga Santa Catarina Que Deus O abençoe Vocês Poderosamente Amém Querida Irmã Enilda Deus lhe abençoe Glória a Deus O pessoal do sul Tem um jeito bonito De falar Lembrei logo Da irmã Mari Glória a Deus Irmã Mari Irmã Mari Irmão Atílio Deus abençoe Eita glória Esse dia o Benjamim Estava tentando falar Do jeito deles Engraçado É lindo O jeito deles falarem Cheguei na escola Ontem pastor Para pegar o Benjamim Lá vem a professora Ela disse Olha hoje a gente A gente estava A gente estava falando Das mudanças Do corpo Do crescimento E tal E o Benjamim Conversou muito Foi muito bom Não sei o que E ele disse que Não quer cortar o cabelo dele Porque lá na igreja É de cabelo Eu disse Não Ela disse Não Mas ele disse Que Aí ele chegou Bem na hora Ele disse É mãe Eu falei Que eu não quero Cortar meu cabelo Porque o vovô Chico Disse que o meu cabelo Parece o cabelo de Jesus Pronto Depois disso Pachão Pronto Até para parar Agora é difícil Responde Oi Rosa Vieira Pai do Senhor Falamos de volta Pachão Deixa eu ler aqui Rapidinho Um comentário Ela colocou assim É um canal É um canal Chamado Petolas 100 Vocês são de Jesus Eu fiz o voto Com a casa do pai E Deus me honrou Trazendo meu marido De volta para casa Voto Foi há mais de 3 anos Há mais de 3 anos Eu não tinha nem dinheiro Para pagar o voto Mas Deus abençoou E eu fiz de duas vezes Paguei meu voto Para a glória de Jesus Amém Glória a Deus Deixa eu abraçar aqui Pachão A irmã Fernanda Costa Diz Eu carreguei tanta mágoa Dentro de mim E hoje vivo doente Meu corpo sofre É verdade A mágoa Arrancou a doeste E olha aqui Uribe Antônio Buenos dias Deve ser de Buenos Aires Barbaridade Buenos dias Pastor Chico A verdade é que a maior parte dos homens Segue ao Senhor Jesus Ou Jesus Como eles falam Porque ele é o A raça é muito difícil de falar Que alguém lhe siga Ele é o Senhor Jesus Porque ele é Aí eu vou ter que ir no tradutor Que eu não sou besta Eu já ia dizer Rapaz Você está desenrolado Eu tenho que ir no tradutor O Antônio Uribe está dizendo Bom dia Pastor Chico A verdade é que a maioria dos homens Segue ao Senhor Jesus Pelo que ele torna muito difícil Dizer que alguém serve ao Senhor Jesus Pelo que ele é Ele está dizendo Serve a Deus por interesse Né Uribe Deus abençoe Uribe Uribe é um país desse aí De língua casteliana E a Cleide Alves está dizendo Pastor eu tenho uma causa na justiça Me ajude em oração para Deus Me dar essa vitória Eu quero abençoar esta obra Vai ganhar minha amada Você e outros que eu vi falando aqui Que tem propósito com a casa do pai Glória a Deus Abraço carinhoso Pastor Para a irmã Lília Tive o prazer de conversar ontem Com a irmã Lília Ela é lá de Minas Gerais Povo de Uberlândia A irmã Maria das Graças Sempre acompanha A mãe dela Abraço para a sua irmã também Viu irmã Lília Que é a Betânia O irmão O Emerson Com a esposa Soleninha O sobrinho Miguel Deus abençoe a cada um de vocês Fiquei feliz demais com a mensagem Ela disse Vocês são minha companhia Eu vou te contar para vocês Vocês não vão rir de mim não Esse Deus abençoe Que foi Pode rir de mim não Matuto é matuto Eu cheguei lá na Alemanha Aí Meu telefone tem um tradutor Você sabe que todo telefone iPhone Tem um tradutor nele mesmo Aí eu peguei para o telefone Eu estava falando em português E recebendo em inglês Porque eu botei o tradutor Quando fui para Londres E acabei que nem precisei Porque quando cheguei lá As irmãs estavam tudo esperando no aeroporto Não precisei Mas ficou assim Quando eu cheguei na Alemanha Eu falei Vou precisar de assistência e tal Falando em português E saiu lá em inglês Para ir lá Aí ele respondeu em alemão Sim Aí eu não recebi Porque eu Eu tinha que estar em alemão Para ele poder Receber em português Ele falou em alemão Eu falei Ok Não sei nem o que que é não Mas é Fui embora Eu fiquei olhando Fiquei olhando para ele Rindo E ele virou de costas Olhou para mim Começou a rir também Eu acho que ele pensou Isso é mais um doidinho Que vem lá do Brasil Para cá Porque olha Vou te falar O que é para vocês É difícil demais Nós vamos estabelecer Agora no bairro Santo Antônio Falamos com o pastor Magno lá Nós vamos botar Uma escola de alfabetização No Santo Antônio Já a partir agora Do próximo mês Para alfabetizar pessoas ali Porque Eu fiquei muito feliz Com a igreja De governador Serra Rosado O projeto implantado Pelo pastor Cristiano Pela pastora Cássia Que alfabetizou irmãs Que eu vi a emoção delas Quando passaram a ler a Bíblia Eu falei Meu Deus Como é bom isso E o pastor também Pastor Magno Não pastor É bom demais Lá tem demais Depois nós vamos fazer isso Vamos arranjar irmãs voluntárias Que queiram Sabe Apostar seis meses aí Para ensinar essas irmãs A ler e escrever Porque é muito importante Não é muito difícil Eu estou aqui Diante de um monte de letra Aqui na minha frente Português né Eu entendo tudo aqui É muito ruim a pessoa Olhar para tudo isso Não saber o que quer dizer Deve ser horrível Deve ser horrível E nós queremos fazer Esse trabalho também lá Deixe-me trazer aqui Mais um pedido de conselho Para a gente Deixe-me trazer Nunca me deu valor Não prestava Tinha uma briga Que eu ia Me metia Aí eu falava a verdade Aí minha mãe Meus pais Diziam Que mandou você se meter Você é muito ousada Não sei o que E falava muito Sabe pastor E aí isso foi passando o tempo Foi passando os anos E eu fui cansando Eu pedi a Deus uma solução Eu pedi a Deus um escape Para a minha vida Porque eu não aguentava mais Ser esculachada pela minha família De não ser reconhecida por eles O que foi que aconteceu Eu pedi a Deus também Para me dar um casamento E o Senhor Jesus me deu um rapaz A gente casou Eu tenho seis anos de casada com ele E é uma pessoa que me ajuda muito É uma pessoa que está do meu lado O tempo todo E resolvi ir embora Sair de perto da minha família E eu digo o Senhor Que quando eu quis sair Pastor Eu, mas meu esposo Deu tudo errado Deu tudo errado As coisas não andavam As coisas não Não saiam do lugar Ele estava empregado A empresa queria que ele pedisse demissão Mas aí a gente Não optou Para ele sair Porque se ele saísse Ele ia perder os direitos dele E aí eu falei com ele Vamos colocar tudo Nas mãos do Senhor Jesus Vamos entregar ao Senhor Vamos Deixar que ele Venha fazer o melhor Para a nossa vida E isso levou um ano Pastor Um ano Certinho E quando a gente Tinha feito essa oração Que a gente ia deixar tudo Na mão do Senhor Jesus Cristo Pode ter certeza Que as portas se abriu Foi aí que a empresa Liberou ele As coisas começaram a andar Para a gente E ir embora De perto da nossa família Mas eu digo Senhor Já tem um ano Que eu estou morando Longe da minha família Mas não mudou Muita coisa Pastor Porque eles ficam Me ligando Contando as coisas Falando o que está acontecendo E aqui eu tenho passado Muito mal Onde eu estou Às vezes eu fico chateada Meu esposo fica chateado comigo Eu fico chateado com ele A gente briga O meu filho também fica chateado Porque disse que Eles não merecem A minha ajuda Eles não merecem Meu carinho Meu amor E eu continuo Querendo ajudar eles Ai pastor Eu tenho dois filhos Tenho um filho de 27 anos A minha de 18 anos Tenho 9 anos Fez agora em fevereiro Pastor Chico Chaga Ela agora Teve neném E já aprontou muito Comigo também Já falou muito de mim Já entristeceu muito Meu coração E algumas pessoas Fecham as portas Para ela Sabe Não confia mais nela Não quer ajudar E às vezes me critica Porque eu quero ajudar Minha filha Porque Eu fico com pena dela Dói muito pastor É um sangue meu Um pedaço de mim E ai eu não sei O que fazer pastor Se eu ajudo minha filha Se eu trago ela Para morar junto comigo Ou se eu deixo ela Onde ela está Eu não sei pastor Não sei o que eu faço Da minha vida Estou com angústia Uma tristeza muito grande No meu coração Então eu peço Então eu peço o conselho Senhor Com a sabedoria Do céu Com a sabedoria Do nosso Pai Jesus Cristo Para que o Senhor Me passe esse conselho O que é que eu faço Da minha vida Se eu ajudo a minha filha A vir para cá Para onde eu estou morando Ou se eu deixo ela Ou se eu deixo ela lá Muitos dizem que é Para eu tirar Das mãos do Senhor Que Deus está tratando ela Ela está passando Maus momentos lá Viu onde ela está morando Viu pastor Está com o bebê Recém-nascido Não está sendo fácil Para mim Muito bem minha amada Aconselhar uma mãe A manter a distância De um filho É algo muito difícil É A gente sempre quer estar perto É verdade Nós sempre queremos Estar perto Dos nossos filhos Claro Por quê? Porque nos faz bem Mesmo que eles Dêem trabalho Mesmo que Mas a gente Quer estar perto Quem quer estar perto Dos filhos Mas o conselho Que eu vou dar a você É um conselho Para você Como Mulher que busca Deus Que tem Deus Na vida É você colocar Na presença Do Senhor Nós precisamos Fazer os propósitos Com Deus E quando você Faz um propósito De por um tempo Orar Se consagrar Jejuar Se pode Jejuar Deus vai Responder a você E vai fazer o melhor Eu sempre digo A Deus Assim Deus Os meus filhos Não foi Eu que Quis Para mim Fosse eu Que os me deu Eu não conhecia Nenhum Até eles Nascerem Como também Não posso Cuidar deles Eu não posso Cuidar nem De mim Deus Porque Nesse mundo Cheio de perigos Eu sozinho Não consigo Proteger nem a mim Quanto mais A minha família Meus filhos Então O Senhor Me deu os filhos Como dádivas Como presentes E eu os consagro Ao Senhor Porque nós Como pai Mãe Nós temos Autoridade Para isso Chama-se Autoridade Paternal Autoridade Maternal Patriarcal Matriarcal De quem é pai De quem é mãe De pegar seus filhos E consagrar a Deus Nós temos Essa autoridade E devemos Fazê-lo Porque isso Agrada ao coração De Deus Entendeu? Então Consagre Essa situação A Deus E por um tempo Ore e espere De Deus Uma resposta Porque Deus Vai dar A resposta A você Não tenha Nem dúvida Disso O Senhor Vai te dar A resposta E vai Lhe mostrar A solução Nós vamos Estar orando Por você Também Amada Irmãos Ontem Eu tive Uma alegria Muito grande Que foi Ver A nossa Vã A vã Que Jesus Deu à igreja Com som Montado Deixa eu ver Se eu vejo Aqui onde é Que está Para me mostrar Ver com som Montado Porque Deus Deu essa vã Para a igreja Para o trabalho De evangelismo Né E o nosso amado Fernando Está aqui Deixa eu Eu queria Eu queria Eu queria botar Para poder pegar aqui Deixa eu ver aqui Se eu faço Deixa eu botar aqui Para o drive Do Google Que aí eu passo Aqui para vocês Verem a vã Ficou bom O som Ficou maravilhoso E a gente Filmou de frente A igreja E eu vou Mostrar para vocês Porque agora A gente vai ter Essa vã Como parte Do evangelismo Da igreja Para fazer A obra da igreja Para buscar Almas para Jesus Né Nós vamos aumentar A quantidade de pessoas No pocinho de Jacob Que vamos passar Nas suas casas Convidando Não é verdade E foi um grande Presente de Deus Para a igreja Pão da vida Enquanto passa aqui Pelo Google Eu quero só Falar aqui Sobre um conselho Que é um conselho De uma nora Que tem dificuldades Com a sogra Porque a sogra Disse que Desde o princípio Eu não fui com a cara dela Eu não gosto dela E outra 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 nora Ouviu isso Da sogra E passou Para essa nora Também Esse áudio E ela disse Que ouvindo aquele áudio Ela sentiu Que a voz Da sua sogra Era uma voz De agressão Era uma voz Que Machucava ela Porque ela dizia Desde o início Eu não fui com a cara dela Não gosto dela E ela disse Por mim Ela não vinha Nem aqui na minha casa Ela disse Que na hora Aí ela pegou Salvou aquele áudio E quando foi Domingo passado O esposo dela Disse Vamos lá na casa De uma mãe Ela disse Não, não vou não Pode ir Ele disse Não, vamos Queria que você fosse comigo Mamãe gosta tanto de você E ela disse Falou assim Será que gosta mesmo? O esposo disse Gosta mamãe Gosta de você Vamos lá Ela Quando eu vou lá só Ela fica perguntando Por você Ela disse Não, não vou hoje não Vou ficar aqui E o marido dela foi E passou o dia lá Pela casa da mãe dele E quando ele voltou A noite Ela havia chorado muito Por não poder falar A verdade para ele E aí Quando ele chegou A noite Falou Mamãe ficou brava Porque você não foi Ela já estava Em tempo de explodir E falou Olha Ela falou Olha Amor Desculpa Mas eu tenho Que mostrar a você Porque E na hora Escuta isso aqui Ela disse Que o filho Escutou a voz Da mãe E falou Para ela Mas amor Mas não é isso Que uma mãe Fala para mim Por que Que ela não gosta De você Você nunca fez Mal a ela Você me faz Tão bem Eu sou tão feliz Mamãe desejava E o primeiro neto Dela Quem deu Foi você Como é que pode Mamãe é louca Pelos nossos filhos Eu tenho um casalzinho De filho E dizer isso De você Mas por que isso Aí Na mesma hora Ele disse Eu quero que você Vá lá e mamãe Comigo agora Ela disse Não Não vou atrás disso Não quero Não Você tem que ir Porque se você Não for Você me conhece Você sabe Que eu não vou dormir Eu não vou conseguir Ter paz Você tem que ir Comigo lá agora Não me deixes Para lá Não, não, não Se você não for Eu vou só Mas eu quero que você vá Porque está acontecendo Alguma coisa Que eu quero saber O que que é Porque eu passei um dia Feliz ao lado da minha mãe Minha mãe falou em você Várias vezes E está acontecendo Alguma coisa E eu quero que você vá comigo Ela foi e disse Tá bom Ela se arrumou E foi mais ele Quando chegou lá A mãe recebeu Ele muito bem Ela também O que que foi Que vocês Até que enfim Você resolveu Vim me ver Falou para a Nora Até que enfim Você resolveu Vim me ver Graças a Deus Que você veio Né E aí ele disse Mamãe Eu quero que a senhora Escute isso aqui E não diga nada Mas depois me explique Por que Aí apertou o áudio No celular E quando a mãe dele Começou a ouvir a voz Ficou parada Baixou a cabeça Quando terminou O filho disse Me explique Mãe Por que Porque eu lhe conheço Mãe Desde que nasci E sei que a senhora Não é uma pessoa De duas caras Aí a mãe dele Foi e disse Meu filho Eu vou dizer Não queria dizer Não mas vou ter que dizer Em minha defesa Porque fulana Que era Que era a outra Nora que mandou o áudio Para essa Falou isso 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 Que ela tinha dito de mim Aí essa Nora disse Eu nunca falei isso Para a senhora Nunca Nunca falei nada Sobre a senhora Que não fosse de bem Porque eu amo Seu filho E amo a senhora Porque a senhora Sempre me tratou bem Por isso que eu fiquei Surpreso ouvindo Ela disse Agora eu estou entendendo Quer dizer então Que ela quer fazer A sua inimizade Comigo Porque tem ciúmes Da nossa amizade Resultado Estabeleceu-se ali Um problema grande Na família E olha que problema E resolveram O melhor O filho O filho na hora Queria chamar O outro irmão Para botar as coisas Em pratos limpos Vamos lá Vamos botar em pratos limpos Vamos tirar isso A limpo Vamos descobrir Vamos descobrir O que houve aqui Eu não quero Voltar para casa Desse jeito E a mãe Diz Não meu filho Vamos fazer o seguinte O seu irmão Já está tendo Problema com ela Se você Disse é isso Você vai criar Um problema Para seu irmão Pode provocar Até a separação Dele Não é isso Que você quer Nem o que eu quero Então vamos Vamos entregar Para Deus Porque graças a Deus Agora ficou esclarecido A verdade E tomaram Uma decisão Que a meu ver No momento Porque tem decisão Que é a questão De momento No momento Foi a decisão Mais acertada Era isso Que ela queria saber De mim Se aquela decisão Era A decisão Acertada Qual era a decisão Era a decisão De por enquanto Deixar para lá Deixar para lá Por que? Porque aquilo Não ia ajudar nada No momento Podia separar o casal Podia entristecer o casal Podia entristecer o filho dela Podia na verdade Destruir o casamento dele Então naquele instante Eles decidiram Que bom Agora já que a gente Sabe Quem ela é E que ela é capaz De inventar tudo isso Vamos ficar calado Quando ela vier Falar alguma coisa Não vamos acreditar Vamos ignorar Até a hora Que surgiu Uma oportunidade Para poder falar Para ela Que a gente Desde o início Sabia O que é Que ela estava Falando Eu acho Que foi uma boa decisão Muito sábia Porque tem hora Que você precisa Recuar Para depois avançar Não é toda a vida Que uma pessoa Vai ferir o seu coração E você vai atrás Eu quero saber Eu quero descobrir Eu quero tirar isso A limpo Não, não Tem que agir com sabedoria Se não for a hora Deixa para mais tarde Não tem problema Mas o importante É que agora Você sabe Com quem você Está mexendo Não é verdade? Deixa eu mostrar Para vocês A van Com o som Em cima Foi ontem Escute Olha que benção Irmãos Essa van Que está chegando Uma hora Muito, muito Boa Para a gente Fazer Campanhas De evangelismos Pregando a palavra De Deus Convidando as pessoas Para o culto Pregando a palavra De Deus Na rua Hein? Aí nós vamos Montar um caminhão Também Se Deus quiser Um caminhãozinho Que eu falo Caminhãozinho Três quartos Né? Vamos montar Esse caminhãozinho Para a glória de Deus Para a gente Ganhar almas Para o reino de Deus Né? A André Moura Dizendo Que maravilha Ficou linda Pastor Ficou Ficou bonito É uma van É 2011 Uma Sprint A diesel Turbo Muito boa Muito bem conservada Que a gente comprou Do irmão Charles Glória a Deus Por isso Para a gente Fazer a divulgação Para as igrejas Para dar apoio Ela vai passar Alguns dias Viajando Nós temos O Fusquinha do Amor Que também faz Propaganda Quem conhece O Fusquinha do Amor? Quem já viu O Fusquinha do Amor? Temos o Fusquinha do Amor Também Fusquinha do Amor Que é uma bênção Né? Fusquinha do Amor Faz convite também Para a igreja Fusquinha do Amor Deixa eu botar aqui Chico Chagas Chico Chagas Fusquinha do Amor É lindo Fusquinha do Amor Eu botei Fusquinha do Amor Já apareceu O endereço Aqui das mensagens Antigamente Né? Já apareceu aqui Porque quando você Bota A internet É incrível Né irmãos? Você bota Aparece logo O Fusquinha do Amor Né? Deixa eu mostrar Para vocês O Fusquinha do Amor O Fusquinha do Amor É lindo É muito bonito Ele hoje é da igreja Né? Ele não é mais Da Não é mais Do 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 trabalho A gente não faz mais Esse trabalho Né? Ele hoje pertence É a igreja Para a glória De Deus Né? Queria mostrar Para vocês Deixa eu mostrar Para vocês O Fusquinha do Amor Olha como é bonitinho O Fusquinha do Amor Cadê? Mostrar para os irmãos Tem uns que conhecem Tem outros que não conhecem Ainda Né? Vem você e fala Não, já vi Mas tem gente Que não viu ainda Tem gente que não viu Cadê o Fusquinha do Amor? Ah, não apareceu aqui Deixa eu mostrar Pera aí Depois eu vou mostrar Para vocês Um vídeo Do Fusquinha do Amor Deixa eu mostrar Um vídeo Vídeo tem muito Hum Deixa eu pegar um aqui Que mostra ele Bem direitinho Pronto Esse daqui Esse daqui Mostra ele bem direitinho Vou chamar Meu filho Que fez O Fusquinha do Amor Esse vídeo Deixa eu mostrar ele Para vocês Para vocês Para vocês Verem como é bonitinho É lindo O Fusquinha do Amor E nós fizemos isso Na época Esse Fusquinha Irmãos Esse Fusquinha O que esse Fusquinha Já fez De voltar Casal Casal Separado Que estava Separado Homens Pedindo perdão Às esposas Meu Deus Foi muito Viu Foi muito Muitos pedidos De perdões De maridos Pedindo perdão Às mulheres A pastora Anja Trabalhou muito Comigo Nesse Fusquinha Também A gente Tinha Um trabalho Com carros De som Para vocês Terem uma ideia Dia das mães A gente chegava A rodar 60 70 mensais E Fusquinha Do Amor O Jipinho Do Amor Tem o Jipinho Do Amor Também Tem o Jipinho Do Amor Vou mostrar Aqui Para vocês Aí hoje O Fusquinha Trabalha Só Para Jesus Pertence Hoje A igreja Eu fiz Um propósito Com Deus Eu vendi Ele O cara Comprou Ele Mas Quando o camarada Deixou O negócio Fechado Quando eu Pensei Que o camarada Ia pegar Ele O camarada Correu Não Não Deu certo Pastora Aí eu disse Já entendi Já entendi Que Deus Não quer Que venda Para trabalhar Para ele Então pronto Quando Deus Fala Não tem mais O que discutir Deus falou Está falado Aí ele ficou Para a igreja Deixa eu mostrar Para vocês Só para quem Não conhece Algumas pessoas Conhecem Você vai ver Aqui o Fusquinha Do Amor Você vai ver Os carros De som Que o pastor Chico tinha Antes de ser Pastor Porque depois Que eu Passei a ser Pastor Deus Botou tudo Vendeu tudo Deixou só O Fusquinha Só escapou O Fusquinha Chico Chagas Produções Uma agência de publicidade Com 18 anos de mercado São 18 anos Cobrindo Mossoró E toda a região oeste Do Rio Grande do Norte Temos modernos carros de som Para divulgarmos O seu produto E tornar a sua marca Conhecida Do mercado consumidor A nossa seriedade E respeito Por nossos clientes Nos deu a consolidação De nossa empresa Em um mercado competitivo Só tem-se o valor reconhecido Quem trabalha com eficiência Chico Chagas Produções Na Avenida Cunha Vos serão acrescentadas O coração de Deus Vou trazer só mais um conselho Para a gente orientar aqui Vamos orar Amém queridos Tudo para a honra e para a glória Do nome santo de Jesus Cristo Como Deus é bom Tem esse conselho aqui Que eu quero atender Vamos atender Pastor Chico Chagas A minha história é assim Eu tenho 43 anos Gostaria de ser chamada de Luisa Essa aqui já foi É essa aqui A paz do Senhor Minhas amadas Do Calcente Minhas amadas Eu estou lhe enviando Para vocês Esse áudio Que eu gostaria De pedir Um conselho Pastor Chico Chagas Entendeu? É o seguinte Aqui é a Alinete De recreio Aqui em Minas Gerais Minhas amadas Eu gostaria Que vocês Mais rápido Pudessem passar Esse conselho Para ele Esse pedido De conselho É o seguinte Eu com meus 18 anos Eu passei por um casamento Entendeu? E Só que eu não tinha experiência Entendeu? Porque a minha mãe Não deixava eu ter amigas Nem na igreja Minha amiga Sempre foi minha mãe Aí eu gostaria De pedir o conselho Pastor Chico Chagas É o seguinte O meu casamento Durou um ano e dois meses Entendeu? Com meus 18 anos E ele me traiu Com a minha prima Primeira de sangue Eu peguei os dois juntos E levei 18 anos Sozinha Quando eu ia completar 19 anos Que eu estava sozinha Eu conheci o pai Do meu filho Aqui na minha cidade Aqui em recreio Ficamos casados Dez anos Entendeu? Quando meu filho Completou nove anos Ele me traiu Ele era presbítero Aqui da nossa igreja Entendeu? E a irmã era Vivia aqui dentro da minha casa Entendeu? E passado No 2015 Eu conheci uma outra pessoa Entendeu? E já ia fazer dois anos Que eu estava sozinha E Deus E o pai do meu menino Com a traição Ele me magoou muito Entendeu? Profundamente Tanto ele quanto ela Até a clínica Psiquiátrica Eles arrumou Para poder Me internar Aqui dentro da cidade Foi Uma desilusão total Para mim E para a honra e glória Do Senhor Jesus Cristo Eu venci E quando Foi em 2016 Eu conheci outra pessoa Entendeu? Já ia fazer dois anos Que eu estava sozinha E Essa pessoa apareceu Entendeu? E E a gente Ele acabou me conquistando Apesar de eu não querer Na época eu não queria Mais me envolver com ninguém Entendeu? Aí tivemos um compromisso Nós nos casamos Resultado Ficamos casados Durante quatro anos Só que Com um ano E meio Ele tentou me matar Entendeu? Quando completamos Dois anos de casado Eu descobri Que ele estava Com uma ex-vizinha Da cidade De onde ele morava No Rio de Janeiro E quando eu descobri Eu fui falar com ele Até tiro Ele deu em mim Mas Jesus não deixou pegar O conselho Que eu quero Com o meu amado Pastor Chico Chagas Me dar É o seguinte Depois ele tomou Revolta do meu filho Esse já foi O meu terceiro casamento Entendeu? E teve um dia Que ele foi Para bater no meu filho E eu entrei no meio E não deixei Entendeu? Então o conselho E hoje eu coloquei No meu coração Que eu não quero mais homem Na terra Me pratifiquei Agora só com Jesus E acabar de cuidar Do meu filho Que tem 16 anos E eu gostaria Que o pastor O conselho Que eu queria Que o pastor Chico Chagas Me desse É o seguinte Eu estou errada De pensar Dessa forma De não querer Demais oportunidades Para ninguém Porque hoje Eu não confio E não acredito Mais em ninguém Porque o primeiro Foi traição O segundo Traição O terceiro Traição E além disso Houve essa agressão Foi Jesus Que não deixou O tiro pegar em mim Entendeu? Então por favor Assim que vocês Escutar esse áudio Por favor Passe para o pastor Chico Chagas Entendeu? Se possível Que ele Me deu o conselho Mais rápido Entendeu? Sou uma diaconisa Na igreja E o que me ajudou O que me deu força Foi que eu sempre Estive constantemente Em oração Porque eu levo A minha vida Em oração E eu sou muito grato A Deus Pelos livramentos Que ele me tem dado Entendeu? E eu louvo a Deus Pela vida Do pastor Chico Chagas Então minhas amadas Por favor Em nome de Jesus Cristo Quando vocês Escutarem esse áudio Passa para o pastor Chico Chagas Para que ele possa Me dar esse conselho Hoje eu não sinto Mais vontade Dentro do meu coração De ter mais ninguém Na minha vida Estou com 53 anos Entendeu? Então por favor Que Deus abençoe vocês Poderosamente Amo muito vocês A cada uma de vocês Abraço Fica com Jesus Ficarei aguardando Se possível Passa esse conselho Para o pastor Chico Chagas Esse pedido de conselho O mais rápido Que vocês puder Que Deus abençoe Tá bom? Alinete Beijo para todos vocês Ela mandou um outro áudio Né? Pastor Chico Chagas Ainda tem mais uma coisa Meu amado Eu fui criada assim Uma pessoa Bem Assim Bem severa Entendeu? Eu não sei o que é carinho De pai Não sei o que é carinho De mãe Entendeu? Eu com 11 meses de vida Parei dentro de unicrotério Entendeu? E assim foi a minha vida Entendeu? Não tive infância Não tive adolescência Quer dizer Três casamentos Passado por isso Entendeu? Então eu gostaria De saber do senhor Entendeu? Por favor Me ajude Meu amado Entendeu? E hoje Eu estou vivendo Um momento Felizes na minha vida Eu e o meu filho E Deus Tá bom? Que Deus continue Abençoando o senhor Poderosamente Tá bom? Um abraço Fique com Jesus Amada e querida irmã Linete A senhora não precisa Se preocupar O que eu senti aqui É que apesar do seu Grande sofrimento A senhora Ainda Estava pensando Que o fato De não querer Mais um homem Na sua vida Fosse pecado Talvez Achando que Deus Iria Lhe culpar Por isso Por exemplo Mas pode ficar tranquila Pode ficar tranquila Porque se você Não quer mais homem É uma decisão Que só diz respeito A você E a mais ninguém Não quer mais Não quer mais Você é amante Você é amante de alguém Então nós temos que ter A certeza De que Hoje Talvez você tenha feito O que minha mãe fez Durante 45 anos A minha mãe A minha mãe disse O meu esposo É Jesus Quero mais ninguém E não quis Quando meu pai voltou Ela já era uma mulher De idade Minha mãe Já não podia Nem fazer um café Por ele Porque ela já era Cadeirante E cumpriu-se O que ela disse Que os dois Seriam sepultados Na mesma sepultura Aconteceu Como ela determinou Então na verdade Minha amada Fique tranquila Não há pecado Nenhum Em você dizer Eu não quero mais Você está com 53 anos E você mesma disse Agora eu Deus E meu filho Acabou-se Quem é que pode Contestar isso? Né? As pessoas chegaram A pensar Que você estava louca Mas era louca Atrás de alguém Que fosse Fiel como você é Correspondesse O seu amor Então não se preocupe Fique tranquila Pode ficar em paz Deus é contigo Deus é com você Minha amada E Deus honrará A sua dedicação E a sua fé Porque passou por tudo isso Mas não saiu de perto dele É E tem porta aberta Para você Porque está escrito Apocalipse capítulo 8 Capítulo 3 Versículo 8 O Senhor diz Eis que eu conheço As tuas obras E coloquei diante De ti Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Porque na tua Pouca força Ele está dizendo No teu sofrimento Suportando tudo Você não negou A minha palavra E nem desprezou O meu nome Então tem recompensa Do céu Para você Minha amada Tá bom Pode ficar em paz Linete Nós vamos estar Orando por você Olha aí Você servindo a Deus E uma diaconisa Está na obra E não deixou Que aquilo Que o inimigo Tentou fazer Para destruir Sua vida Não lhe afastou De Deus Glória O nome de Jesus Pela sua vida Amada Nós vamos agora Orar Vamos fazer A oração De cura Os irmãos Peguem o azeite Amanhã Qual é a programação Pastor Amanhã Hoje à noite Tem Novamente Os irmãos Estão gostando Eu estou vendo Aqui Pastor Aqui Muitas pessoas Estão acompanhando A programação Da madrugada Madrugada com Deus Sim Vocês acham Que deve continuar Irmãos É uma quantidade Bem menor Do que a do culto Do lar Claro Porque é de madrugada E a extensão É grande São geralmente Cinco horas De programação Mas eu estou percebendo Que Quando amanhece O dia Olha aqui Já está com quase Duas mil visualizações Adiante para hoje Né Adiante Adiante Ontem Do dia dezessete Já está com Três mil e cem Né Aí tem delas Aqui Tem um aqui Que está com quase Dez mil já Né Aqui Oito mil e trezentos Então São Tem irmãos Que dizem Pastor Estou achando Tão bom Estou gostando Porque eu acordo De madrugada Quando estou sem sono Então não dormi ainda Eu vou assistindo Né Glória a Jesus Isso é Sim pastor Continua Botou a irmã aqui Continua Pastor Sim, sim Sim deve continuar Que horas é Começa de meia noite E quinze Ontem começou De meia noite E dois minutos Porque quando eu consigo Postar antes Como é muitas horas Demora postar Aí eu boto para meia noite E quinze O horário normal É meia noite E quinze E vai até Cinco e meia Mais ou menos Pouquinho antes De começar a oração Da manhã Encerra Começa a oração Da manhã E eu estou gravando Uns estudos Maravilhosos Para colocar Na programação Da madrugada Que as pessoas vão Vou colocar Isoladamente Ou vou colocar Na programação Da madrugada Estou gravando Uns estudos Bíblicos Explicando Certas passagens Bíblicas Falando sobre Certos personagens Vocês vão adorar Por enquanto Nós estamos Reprisando Alguma coisa Que já foi Para o ar Mas se Deus quiser A partir dessa Próxima semana Já vai Estar rodando Algumas coisas Assim E nós estamos Eu estou querendo Também fazer Sabe o que Botar assim Cortes Dos melhores Conselhos Do culto do lar O que é que vocês acham Os melhores Conselhos Do culto do lar E da clínica Da alma Eu percebo Que as pessoas Gostam muito De ouvir conselhos Até porque é muito bom O conselho Que alguém dá Para outra pessoa Serve para mim Não é verdade Se eu não aproveito Tudo Mas eu aproveito Alguma coisa Ali daqui Alguma coisa Que foi dita ali Alguma palavra Que foi pronunciada Ali serve Para me edificar Nós vamos fazer isso também Tá bom meus amados Vamos então agora Glorificar o nome do Senhor Com esta oração Então a programação Vai ser assim De madrugada Hoje Meia noite e pouco Começa Madrugada Madrugada com Deus Aí Seis horas Amanhã domingo Seis horas da manhã Oração da manhã Oração da manhã Aí A partir das sete horas Nós já vamos estar Na casa do pai Seis e pouco Sete horas Para o almoço Dos moradores de rua Que é feito lá Então de lá A gente faz uma chamadinha Ou duas ao vivo Para mostrar o trabalho Das irmãs A alegria delas Em estar cozinhando Para os moradores de rua Aí onze horas Onze e pouco O almoço Dos moradores de rua E a noite O culto No canal Igreja Pão da Vida Mostra o culto da família Tá bom então Eu vou botar Para reprisar Hoje à noite Seis horas Às dezoito horas Eu vou colocar Para reprisar A pregação de ontem Do encontro de casais Que o pastor Chico Pregou no segundo Encontro de casais Você que não ouviu Vai poder ouvir Nesse canal aqui Tá certo Eu sempre quero colocar Alguma coisa Às seis horas Vou fazer uma abertura E colocar Hoje A igreja Pão da Vida De russas A Edileuza Invenção Tá dizendo Eu conheci o pastor Chico Na clínica da alma Foi muita gente Viu Edileuza A gente via Até toda semana A pastor clínica da alma É porque é tanta coisa Irmãos O meu tempo Às vezes é tão puxado É muita coisa Ainda ontem Eu tava falando Pra Não sei se foi Pro irmão Fernando Eu falando Pra um obreiro Da igreja Lá na igreja Eu disse Eu tô doido Que o calcente aqui Fique pronto Pra me trazer Pra cá O centro de administração Pra me descentralizar Muitas coisas É Hoje Ainda quem está fazendo Os pagamentos Sou eu Tem a tesoureira Da igreja Mas os pagamentos Quem faz Sou eu ainda Eu quero descentralizar Isso tudo Eu quero ficar Só na parte De evangelização Pregação Orientação Dos pastores Dos obreiros Hoje eu tava conversando Com o pastor Cícero Esposo da pastora Gilvanda Dizendo ao pastor Cícero Pastor Cícero Não é fácil Ser pastor não Irmão Você sabe Qual é a grande luta De um pastor De um ministério Como o nosso Proteger o ministério A igreja O ministério É a igreja Proteger a igreja Eu disse a ele Pastor É uma dificuldade Muito grande Hoje eu percebo Que Quando Davi Diz Que matou Urso e leão Ele realmente Matou mesmo Hoje eu percebo Os ursos E os leões Que querem vir Para tragar Esse ministério Os que querem Vim de fora Para prejudicar O ministério Os que querem Vim de fora Para se aproveitar Do ministério Se aproveitar Vê o ministério Crescendo Vê o ministério Abençoado Vê que o ministério Abençoa as pessoas E quer também Chegar pra perto Não pra ajudar Mas pra tentar Se arrumar E existe também Alguns que estão Dentro do ministério Que você tem que Estar falando com eles E explicando O que é Se via Deus Esse ministério É um ministério Que tem um pastor Zeloso Eu tenho muito zelo Pela obra de Deus Eu tenho muito cuidado Isso aqui Isso aqui é uma vinha Que Deus me deu Para tomar de conta É um rebanho Que Deus me deu Para tomar de conta Uma irmã Ligou para mim De Portugal E disse Pastor Tem uma pessoa Aqui em Portugal Que fez dois adesivos Botou nas portas do carro E está andando Com os adesivos Da igreja Na porta do carro E pedindo dinheiro E quando eu fui saber Quem era a pessoa Sabe quem era a pessoa? Uma pessoa Que falou comigo Uma vez Uma vez Falou comigo Falou que tinha vontade De ser Pastora da Pão da Vida É uma mulher Tinha vontade De ser pastora Da Pão da Vida E eu disse a ela Que eu iria a Portugal E quando eu fosse a Portugal Nós iríamos nos reunir Conversar E que iríamos orar Não é assim Eu quero ser pastor E vou ser pastor Não É um negócio sério É a obra de Deus E eu liguei Para essa pessoa E disse Você arranca os adesivos E não peça mais dinheiro Em nome da igreja Não vou falar Seu nome no ar E mostrar a sua foto Ah Não faça O que você fez Não é de Deus Eu não mandei Você pedir dinheiro A ninguém E vou dizer a vocês Qualquer pastor Da Pão da Vida Presta atenção Que eu vou falar Eu vou falar Qualquer pastor Da Pão da Vida Que ligar Para uma das nossas ovelhas Pedindo dinheiro Não dê Se disser Que está passando necessidade É mentira Não tem pastor Da Pão da Vida Passando necessidade Nós cuidamos bem Dos nossos pastores Eles são assalariados A maior parte Dos nossos pastores Eles ficam Com os dízimos E ofertas Para administrar Sua igreja A igreja Que eles dirigem Irmãos Eu não gosto De malandrajo Eu não gosto Isso não é justo Que alguém Que está dentro Da igreja Que tem o seu salário Que tem a igreja Que não paga aluguel Que tudo Que vive numa boa Fique ligando Para os irmãos Da Europa Os irmãos De outros estados Mentindo Explorando os irmãos Já teve pessoas Que veio aqui Me visitar E falou Que foi explorada Não dê É mentira Eu não aceito Esse tipo de coisa Porque nós estamos Vivendo hoje Numa época Que as pessoas Estão decepcionadas Com igrejas Que só pensam No dinheiro Que só vive Explorando as pessoas A pessoa dizer Que está passando necessidade Se fazendo de coitadinho Para tomar dinheiro De um irmão Isso é safadagem De quem não tem caráter De quem não tem personalidade De quem não tem vergonha Que não era nem para estar No meio do povo Que dirige a obra de Deus Não aceito Não aceito Se eu souber Eu tiro do ministério Eu tiro Porque Deus Não aceita Isso aqui Não é que eu não aceito É Deus que não aceita Mentira Mentira é coisa do diabo O diabo é que gosta De mentira Se alguém você diga Pastor o senhor é muito duro Não, não sou duro Eu sou humano Como é que um pastor Da pão da vida Pode abrir a boca E dizer que está passando fome Se o pastor Chico Destina mais de 20 mil reais por mês Para dar de comer A morador de rua Irmãos Só de comida Só de comida Não estou nem falando Em roupas Em calçado Em remédios Em ajudas Que a gente recebe Que vocês veem aí A gente fazendo a obra E olha que a gente Não mostra quase nada Como é que um pastor Desse vai falar Uma mentira dessa Se a gente tem uma obra Que quando ela tiver concluída Vai custar mais de 3 bilhões Que é a casa do pai A obra que está sendo feita agora Na fazenda do pai Também está sendo construída Tem uma equipe Trabalhando lá também É que é que eu aceite isso E fique calado Não posso É mentira Não posso aceitar calado O pastor Que disser que saiu Da pão da vida E saiu sem nada Diga É mentira É mentira Eu tenho orado a Deus E tenho pedido a Deus Que mande pessoas Comprometidas com a obra Pessoas que amem a Deus Porque quem ama a Deus Ama a sua obra Pessoas que querem Servir a Deus Com alegria Alegria no coração Alegria na alma Olha Quando você vê Preste atenção Que eu vou lhe dizer Quando você vê Uma pessoa Dentro da obra Falar mal da obra Você pode dizer É um Judas Porque dos discípulos De Jesus Cristo Só quem falava mal Era Judas Só queria o dinheiro Só queria o dinheiro Na hora que a mulher Do vaso e alabastro Jogou o vaso Banhou Jesus Com aquele linguento Ele disse Como é que pode Gastar isso tudo E se fosse vendido Dava para dar Comer os pobres Porque ele era O que guardava o dinheiro O ministério Ele tem que ser Protegido com oração Com busca Você paga um preço Muito alto Para ser pastor De um ministério grande Porque você lida Com muitas pessoas E fazer todas Essas pessoas Ter a visão Que Deus deu a você Não é fácil Você sabe o que foi Que Jesus Cristo enfrentou Que Moisés enfrentou Que Josué enfrentou Conduzindo o povo Não é fácil Não é todo mundo Que quer não Servir a Deus Com amor Com carinho Com dedicação não Tem muita gente Na obra Só pensando no dinheiro Não quer nem saber De salvação Não quer nem saber Se vai para o inferno Quer o dinheiro Para viver bem aqui E essas pessoas Não vão fazer isso Na pão da vida E Deus há de me dar Sempre Essa direção Que Ele tem me dado Pastor Cícero É um homem de Deus Eu já estava dizendo Ele Pastor Cícero Eu protejo O ministério Mas não é eu Que protejo É Deus Que me usa Para dizer Tem que ser assim E acabou-se Toro onde torar Meu irmão Eu não quero saber Quem é que vai ficar com raiva Quem é que vai achar ruim Quem é que vai falar mal A mim não interessa Eu quero que meu Deus Diga meu filho Você está fazendo a minha vontade Se eu não fizer a vontade de Deus Ele tira tudo isso aí Ele tira tudo Eu sou obediente a Deus Eu faço o que Ele manda Fale de mim quem quiser Eu sou um homem de oração Eu sou um homem que tem a vida consagrada Vivo para o meu Deus Porque eu sei de onde Ele me tirou E sei a mudança que Ele fez na minha vida Então essa igreja É uma igreja séria Em nome de Jesus Cristo Ela vai continuar sendo Mesmo após a minha morte Mesmo depois de Jesus me levar Ela vai continuar sendo Uma igreja séria Que serve a Deus Com amor Com integridade Uma igreja voltada Para esses pilares Que nós temos Uma igreja missionária Que prega a palavra de Deus E ganha almas para Jesus Uma igreja família Uma igreja caridosa Uma igreja que segue os passos de Jesus O povo está cansado De igreja falsa Que só vive tomando dinheiro Escândalos e mais escândalos Mentiras e mais mentiras Ninguém acredita em ninguém Muitos homens líderes religiosos Falam e ninguém acredita Essa esposa Chama os maridos Vai para a igreja Vão nada Isso é um bando de ladrão Que é um negócio com o pastor É tudo ladrão Bota logo é tudo dentro do cesto Logo e lacra Por quê? Por causa da grande quantidade De pastores falsos Profetas Usando o nome de Deus E vão Quem vive para Deus Você vê os milagres Acontecer no ministério Você vê a obra de Deus A transformação A igreja que cuide de casais Cuide de crianças Cuide de pobres Cuide de pessoas carentes Uma igreja que está aberta Para receber todo mundo Com amor Com carinho Uma igreja que está voltada Especialmente para o ensino Da palavra de Deus O caminho da salvação Mostrando como prosseguir a sua vida Buscando a salvação em Cristo Essa é a igreja Se eu fosse escolher uma igreja Para mim hoje A igreja que eu ia participar Eu ia analisar Algumas coisas nela Primeiro Prega a palavra Prega Prega bem Prega Qual é o tempo que ela dá Para a palavra Porque tem igreja Que enche É a festa Enche a igreja de hino Hino é maravilhoso Deus habita no meio dos louvores Mas a palavra O que é que alimenta o crente O que alimenta o crente É isso aqui Olha Comida de crente É isso aqui Olha Isso aqui É o que segura a crente Firme na fé É bíblia É palavra Tem que ensinar a palavra de Deus Era a primeira coisa Que eu ia olhar Essa igreja ensina Esse pastor Conhece a palavra Ele sabe o que está ensinando Ou ele está ensinando errado Porque ele ia ensinar E eu ia para cá Para ver Está ensinando errado Não me serve Está ensinando mentira Está fora Estou fora Já ia procurar outra Então a primeira coisa Tem que ter palavra Primeiro requisito Bíblia A igreja tem que ter Ensino bíblico Tem que ter pregação da palavra Tem que ter ensinamento As ovelhinhas Tem que comer e aprender O que é comer e aprender É você ouvir a palavra E dizer Olha aí rapaz Eu não sabia que era isso Olha que coisa linda Aprender a palavra Depois É uma igreja que adora Que tem louvores sadios Ou é uma igreja que faz carnaval Luz piscando Luz apagando Acendendo luz É isso Não Já estou fora Não serve Tem que ser uma igreja séria Essa igreja cuide de casais Essa igreja cuide de família Essa igreja cuide dos jovens Cuide das crianças Essa igreja é uma igreja caridosa É Essa igreja é uma igreja Que estende a mão Para o necessitado Então essa é a minha igreja Pronto Eu quero essa igreja aí Essa igreja é a igreja Que eu vou seguir Que eu vou estar com ela Que eu vou ajudar Que eu vou vestir a roupa Para ajudar Essa igreja Essa igreja que eu quero Por quê? Porque essa igreja Tem as características Do meu Jesus É isso que a pão da vida é É isso que a pão da vida faz Porque irmãos Me digam uma coisa Dá para servir a Deus Dá para servir a Deus De qualquer jeito Não dá A igreja tem que ensinar A esposa a ser esposa O marido a ser marido O filho a ser filho O avô a ser avô A avó a ser avó A igreja tem que ensinar 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 A igreja de Jesus Cristo Então como é que essa igreja Não ajuda Como é que o pastor Dessa igreja Fica dizendo que a mulher Tem que largar o marido Que igreja é essa Não Eu quero uma igreja Que eu esteja nela E que eu sinta Deus nela Ela tem defeito? Tem Porque ela é dirigida Por homens e mulheres E nós somos pecadores Diz a palavra O que disser que não tem pecado Já percou porque emitiu Está em 1 João 1, versículo 8 Então ela tem seus defeitos Mas ela tem que ser mais Perfeita do que imperfeita Mesmo com os defeitos Eu tenho que ver O pastor dessa igreja Os pastores dessa igreja Os membros dessa igreja Buscando a perfeição de Cristo Para trazer para as suas vidas Arrependendo-se dos pecados Dedicados Amorosos Agora Você frequentar uma igreja Só para você entrar lá Ficar assistindo E quando sair Sair sentindo-se mal Sair sentindo vazio Porque não recebeu nada Porque não preencheu nada Porque Deus não falou com você Porque a alegria do Espírito Santo Não se manifestou dentro de você Porque você não adorou Não se alimentou Iam à igreja E não receber a palavra E não se alegrar com os louvores É como ir a um restaurante Sentar na mesa Não comer nada Não beber nem água E ir embora É a mesma coisa É a mesma coisa Você sai com fome Já pensou você sentar numa mesa Num restaurante Todo mundo ali comendo Aí bota uma comida para você Você não come nada Traz a água Você não bebe Você sai com fome e com sede Tem muitas igrejas que é assim Tem muitas igrejas Que trabalham desse jeito Infelizmente eu tenho que dizer isso Mas vocês que estão me ouvindo Sabem que eu estou falando a verdade Tem gente que entra numa igreja Aí está lá dentro da igreja Aí ele fica prestando atenção Naquele culto Aí ele Sai lá fora Vai olhar para a placa da igreja Deixa eu ver se eu entrei numa igreja Hum É o nome É o nome É o nome da igreja Porque eu achei que tinha entrado No terreiro de macumba Ele não sabe Pastor Se é uma igreja Se é um terreiro de macumba Está todo mundo pulando Dançando Tudo vestido de branco Batendo tabu Tóxico 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 Ele não sabe o que é A igreja É um lugar Que quando você entra Mesmo que o seu coração Não esteja em paz Mas quando você entra Aquele lugar Já lhe dá paz Só o lugar Só de entrar Você já sente paz Eu oro Todos os dias Dizendo adeus Senhor Que quem passar Até de frente A essa igreja Sinta a tua presença E quem entrar Aqui Seja cheio Do teu santo espírito Porque eu sei Que é que é Entrar numa igreja Com a vida Em farrapos Em pedaços Eu sei O que é Entrar numa igreja E dizer Hoje eu preciso Ouvir tua voz Senhor Entrar numa igreja E me sentar ali Com o coração De lacerado De dor De decepção De sofrimento Eu sei o que é isso Eu já passei por isso E creio que você Já passou também Me diga uma coisa Só os que já passaram Por isso Coloca eu Só pra mim saber Quantas pessoas Já passaram por isso De entrar numa igreja Buscando paz Eu preciso ouvir A voz de Deus Porque por dentro Eu não estou bem O meu sorriso É uma fantasia Da dor Que está Dentro de mim Quantas pessoas Já foram pra igreja Pensando em se matar Pensando em largar A família E sair pelo mundo Já não aguentando mais Pensando que tinha Chegado no seu limite E foram na igreja Pra receber de Deus Uma promessa Uma renovação De promessa Um renovo Pra Pra se alimentar E prosseguir Sua vida Olha aqui Quantos estão dizendo Eu pastor Já entrei numa igreja Assim Aquele dia Que nós estávamos Completamente vazios Que a gente Olhava pra dentro Da gente Eu não encontrava Nada A não ser dor Solidão Decepção Tristeza Quantos de nós Já passamos por isso Meus irmãos Eu sei Que a cada culto Da pão da vida Chega pessoas Nessa situação Tem uns que vem Alegre Se arrumaram Vou adorar Mas tem uns que vem Só os pedaços Só Deus sabe Como é que vem Esses que vem Assim como eu Entrei já Algumas vezes Em igreja Assim Esses que vem Assim Como é que eles vão sair Se pegar uma igreja Que não tem a presença De Deus Como é que essa pessoa Vai sair Porque tem igrejas Infelizmente É preciso dizer Tem igreja Que Jesus Não entra Jesus não entra Porque os seus líderes São devassos Corruptos Promíscuos Sujos Mentirosos Enganadores Blasfemos Que olha para as ovelhinhas Só quer arrancar lã Dessa igreja Jesus não entra Jesus entra lá Na casa das ovelhinhas Que estão chorando Clamando e pedindo É isso aí Então proteger o ministério Não é fácil E eu digo para vocês Diante do meu Deus Do nosso Deus Meu Deus é o Deus De todos nós Eu digo diante de Deus Para mim Em primeiro lugar Jesus E em segundo A igreja O ministério O ministério O ministério Está em primeiro lugar Ele é o primeiro Abaixo de Deus É ele Você tem que preservar A igreja Mesmo que você Às vezes Tenha que magoar alguém Mesmo que você Às vezes Tenha que tomar atitudes Diz que as pessoas Não aprovam Tem que dizer isso Uma irmã Ligou para mim Semana passada Não foi essa semana Hoje é sábado Foi essa semana Uma irmã Ligou e perguntou Por que que um Determinado pastor Tinha saído da igreja Por que que ele saiu Diz Irmã Pastor Saí da igreja É a coisa mais normal Do mundo Eu pertenci A quatro igrejas Eu era católico Fui para a Assembleia De Deus tradicional Que a gente chama Assembleia Deus mãe Depois fui para a Assembleia De Deus visão missionária E hoje estou na pão da vida Quatro igrejas Esses pastores Que saíram da igreja Todos eles Pertenceram a várias igrejas Não são pastores Que nasceram na pão da vida Vieram de várias igrejas Alguns foram se encostando Foram ficando Foram ficando Tornaram-se pastor da igreja Então não se preocupe Quando um pastor Saí da igreja Não se preocupe Quando o pastor Chico Saí para o morte Porque se Deus quiser Eu só saio para o morte Quando Deus me levar Não se preocupe A igreja vai continuar Quem é o pastor Dessa igreja É Jesus Cristo Ele é o pastor Dessa igreja Ele é o dono dela Ele é que manda nela Ele é que faz O que ele quer Conduz do jeito Que ele quer Eu estou aqui Só pastorando Só olhando para ele E eu tenho consciência Se tem uma coisa Que eu tenho Chama-se Consciência Do que eu sou Que eu sou pó Que eu sou cinza E que Não sei por quanto tempo Mas também não tem muito tempo Porque eu já estou com 63 anos Então não sei quanto tempo de vida Ele vai me dar Agora de uma coisa Eu tenho certeza A igreja vai continuar Até o rebatamento Não tenho dúvida nenhuma disso Deixa eu dizer para você Quando você for servir a Deus Estou falando para homens e mulheres de Deus Quando for servir a Deus Coloque Deus em primeiro lugar Se você colocar ele em primeiro lugar A igreja dele está em primeiro lugar A igreja é tão sagrada Que a Bíblia diz em Efésios 5 Que Jesus Cristo amou a igreja E se entregou por ela Que ele a ama E o amor dele é um amor tão grande Que ele disse Nunca mais participarei de uma santa ceia Só vou tomar a próxima santa ceia Quando a igreja estiver comigo no céu Você consegue entender o que é que eu estou falando aqui Para compreender o amor que nós temos que ter pela igreja Não é o prédio O prédio a gente ama Porque é lá que a gente se reúne Eu digo a igreja Os irmãos O grupo O agrupamento da igreja Nada consegue parar A igreja As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja Quando você vê uma pessoa sair de uma igreja E sair falando mal dela É boca do diabo É boca de satanás Quem tanto se alimentou Quem tanto comeu no prato da igreja E agora cospe no prato É o que? Ingrato Ingrata Está falando mal de quem matou sua fome De Bíblia E de feijão e arroz Tempo desse Vem uma criatura aqui Queria se reunir comigo Era a pessoa mais santa da terra Eu ouvindo aquele homem Eu disse pronto Se eu acreditasse em reencarnação Eu ia dizer que é o próprio Cristo que reencarnou aqui Porque ele era muito santo Daí a pouco ele começa a falar do pastor Que tinha sido pastor dele anterior E acabou com o pastor Eu falei Ah Estou entendendo Estou entendendo Quando ele terminou de falar tudo Eu disse Meu irmão Eu vou ser sincero com você Na pão da vida Se você quiser pertencer a essa igreja Você vai ter que ficar no mínimo dois anos No banco Para mostrar quem você é Não Você está querendo vir para ser obreiro Mas a sua forma de se comportar Me mostra que você precisa passar pela reciclagem de Jeová Porque ele não recicla não Ele restaura E restauração dói Está aí o pastor Aldri E a pastora Gemima Vivos E dirigindo a igreja dos jardins Para dizer O pastor Aldri chegou para mim E falou Tem um pastor ali Ele era pastor Dirigiu uma obra E agora está passando fome com a família Está passando necessidade A gente tem aquela casa lá Onde a igreja se reúne Eu queria saber do senhor Se eu posso colocar essa família E amparar eles Ajudá-los Porque a situação dele está difícil Realmente eles não tem nada nem para comer E eu falei Pastor Aldri O senhor é o pastor daquela igreja A decisão que o senhor tomou Acende embaixo Pegou a família Levou lá Fez a mudança Instalou lá Precisou subir Subiu numa escada Para fazer um serviço E lá Coisa besta Um negócio de um fio Para pendurar lá da internet Que estava solto O cara Não vou subir aí não Isso aí não Posso cair daí E me machucar Pastor Aldri subiu E fez o serviço Pastor Aldri Deu cesta básica Deu comer Deu carne Fez tudo Pagou energia Pagou água Ajeitou tudo Ele não estava Estava morando de graça Comendo Sem fazer nada Quando de repente A sede mandou comida Para essa criatura Quando de repente A criatura chega lá na rádio Vem falar comigo Queria falar com o senhor Pois não Estou aqui Pode falar Começou a falar mal Do pastor Aldri E eu olhei nos olhos dele Assim já com esses olhos Verde Que tem hora Que fica meio escuro Olhei para ele assim Falei Meu irmão Você é muito ingrato Meu irmão Você é muito ingrato Você precisa se converter Que pastor Aldri Pegou você Do jeito que você estava Deu de comer a você Sua mulher E seus filhos Deu um teto Para vocês morarem Tudo de graça E você está aqui Falando mal dele Eu acho Que ele pensou Que ele vinha falar mal Do Aldri E eu ia tirar Aldri da igreja E botar ele Só pode Só pode ser isso Que o diabo Colocou no coração Daquele homem Porque não pode dizer Outra coisa Na hora que ele saiu Liguei para Aldri Aldri Rapaz Que cobra venenosa Você botou Dentro da casa Da igreja Tira Agora como pastor Presidente A minha ordem É tire Tire Porque dessas serpentes Perto de mim Só fica se eu não souber Quem é Pode tirar Pastor tirou Não meu irmão Eu sou crente Eu sou crente Até o tutano Agora eu não sou Otário não Viu Eu não sou bobo não Tem hora que eu até Me faço de bobo Tem hora que eu faço Tem hora que eu faço O cara vai pensar Que eu sou besta Porque quando o cara Pensa que você é besta Ele vai tentar Se aproveitar mais ainda Aí você Pisa no freio E fala Sai da meia Vai embora Porque Fala a verdade Não tem gente Que quer fazer você De otário De besta Só que não esqueça Que Jesus Cristo Diz que sejamos Mansos como as pombas E espertos Como as serpentes Jesus Cristo Diz que quem comigo Não a junta Espalha Quem não é por mim É contra mim E acabou-se O camarada Trabalhando com você Servindo com você Se alimentando Do seu trabalho E falando mal de você Manda embora Meu irmão Manda embora É rebelde E a Bíblia diz Que a rebeldia É pior do que A feitiçaria Eu não quero O cara Só se eu não souber Mas se estiver Perto de mim Falando mal do ministério Falando mal de mim Tchau Bye bye Siga o seu caminho Porque aqui Eu só quero Quem pertence a Deus Meu irmão Só quero aqui Perto de mim Quem veste a camisa Quem está no mesmo espírito E acabou-se Eu não quero saber A opinião de ninguém A minha opinião A opinião que me interessa É a opinião da Palavra de Deus Bíblia Meu negócio é aqui Aqui onde está A minha direção Aquilo que Deus me diz O que Ele fala Aqui no meu ouvido No meu coração E na palavra Isso é o que me interessa Mais nada Mais nada Que se eu fosse Ouvir o povo A pão da vida Não era o que é A pão da vida Não abençoava Quem abençoa Um irmão Chegou agora Na igreja Obreiro De outro ministério Veio para a pão da vida Domingo passado Ele estava lá Na casa do pai Com a gente A gente fazendo A comida dos moradores Ele disse É pastor Tem muita gente Viu pastor E queria que o senhor Parasse essa obra Se eu não desse De comer o morador Diga eu sei disso Eu sei disso Só que Esquecem de um detalhe O pastor Chico Chagas Com todos os meus defeitos Com todas as minhas falhas Com toda a minha pequenez Olha Está vendo o tamanho Dessa orelha Olha como é grande Parece a orelha Do Papa Figo Isso aqui é para Captar a voz de Jeová A mim importa Ouvir a voz Do meu Deus Não vou ouvir homem não E nem mulher Eu escuto O que Deus fala Ao meu coração Camarada chega Pastor não sei o que Não Eu quero saber O que ele está dizendo Ele Ele Meu Deus O seu Deus O dom dessa igreja O que é que ele está falando Pronto Deus Eu quero te ouvir Fazer o que o senhor Quer que eu faça Porque enquanto eu caminhar No caminho que ele está dizendo É por aqui meu filho Por aqui Por aqui Por aqui Vá por aqui Enquanto eu estiver fazendo isso Ninguém Faz nada contra essa igreja Nem derruba ela Sabe por quê? Porque ele sustenta Meu filho é obediente Meu filho faz o que eu quero Meu filho faz o que eu amo E quem sustenta ele Sou eu O que foi que ele disse A Salomão Se você e seus filhos Andarem nos meus caminhos Não faltará varão Sobre os Da tua descendência Sobre o trono de Israel Mas se vocês me deixarem Eu destruirei E destruiu mesmo Está lá o templo Destruído lá em Jerusalém E outra coisa Eu não sou otário não Eu não sou burro Não sou trouxa não Esses cabelos brancos aqui Isso aqui é Anos de vida Vividos Eu na minha idade Eu não tenho mais tempo Para perder não Meu irmão Daqui para frente É cada vez mais perto de Jesus Olha Coladinho nele Agarradinho com ele Deus me defenda De sair de perto dele Se eu for me agarrar Com um homem Eu me desgarro dele Eu tenho que me agarrar Com quem quer negócio Com ele Quem não quer Está passando Quer não? Não Beleza Também não vou estar Oferecendo Deus A preço de banana não Ele é o Deus soberano Poderoso Aquele que tem todo o poder Toda a honra E toda a glória Quem quiser seguir Com o pastor Chico Chaga Seguindo Jesus Siga Quem não quiser Que quiser pegar outro caminho Pegue Eu só vou dizer Vai se machucar Esse caminho aí É cheio de espinho Vem por aqui Aqui é o caminho Da Nova Jerusalém Uma coisa Eu vou dizer a vocês aqui Perante o meu Deus E o seu Deus Perante o Deus Da pastora Ângela Da minha neguinha Pastora Jó Sanete A única coisa Que eu peço a Deus É que ele mantenha em mim O que hoje está dentro de mim Que é o Espírito Santo E se o Espírito Santo Está dentro de mim Eu não posso inventar mentira Inventar história Eu tenho que ser o que sou Nunca neguei nada para vocês Nunca menti nada para vocês Sempre falei a verdade Sempre abri Mostrei tudo Tudo que a igreja compra Eu mostro para vocês Tem um pastor aí Que saiu da igreja Um dia estava falando Que o pastor Chico Chaca Galopava em cavalos caros Mentira do diabo Mentira do diabo A fazenda do pai Tem dois cavalos Um burro Sansão o nome dele Um cavalo Foi meu sobrinho que me deu Ele me deu o cavalo Doutor Anaximandro As dez ovelhas da fazenda Ele me deu As dez primeiras Tem bem quarenta hoje Porque Deus multiplicou Mas foi ele que me deu O outro cavalo Já estava na fazenda Eu troquei nesse que está lá agora Outro que está lá Porque é mais manso Lá eu só quero manso lá As coisas mansa Os irmãos que vão na fazenda do pai Quando chega lá Os cachorros querem deitar no colo Dos irmãos Nunca vi um irmão Que quer deitar no colo O gado que está na fazenda do pai Foi tudo ganhado Quando nós compramos a fazenda Tinha um pouco de gado Para você ter uma ideia Uma irmã só Deu três vacas de leite Comprei agora Há poucos dias atrás Eu comprei não Jesus Que eu não tenho nem De cair morto Comprei Uma ordenhadeira mecânica Para tirar leite De cinco vacas de uma vez Mostrei para vocês aqui Não foi? Vou até filmar lá e mostrar Comprei por 15 mil reais Não tinha pago nem a primeira Era com 30, 60 e 90 Uma irmã ligou e disse Não diga meu nome Quanto custou a ordenhadeira? 15 mil Eu vou pagar Pagou Pagou a primeira Vai pagar a segunda e a terceira Sabe por que isso? Porque nós se vimos a Deus Com honestidade Vocês sabem Que aqui Não tem engano Não tem mentira Eu conto tudo Fiz uma compra Para a casa do pai Foi duzentos e tantos mil Dez cheques De 20 mil e 700 Comprei outro galpão E mil oitocentos metros De intertravado Para calçar aquela área Que está de barro lá Não mito Eu digo até os valores Tudo Eu digo a vocês Eu ando num carro bom Ando Eu ando numa Maroc 2019 Extreme Uma excelente caminhonete É da igreja Está no nome da igreja A igreja tem outra caminhonete Um S10 Que dá assistência à fazenda É a casa do pai Que fica na companhia Do pastor Raulson A igreja tem carros Vários carros Que são dados a pastores Que não tem carro É da igreja A igreja tem prédios Tem casas Tem famílias Que moram de graça Nas casas da igreja Pastor, é a casa Que o senhor comprou aqui E acolá Não É casas que nós compramos Como compramos Um prédio agora No Belo Horizonte Para a glória de Deus Está pago já há muito tempo Com três apartamentos em cima Mora família de graça lá No Belo Horizonte Compramos a igreja Com duas casas Mora duas famílias lá Então a gente vai Dando essas casas Para famílias humildes Que não podem pagar Morar E os pastores também morar Que não podem pagar Como em Açú Tem a casa do pastor Saraiva Que nós terminamos Um serviço lá Agora está terminando hoje Pastor Botamos uma área De serviço para fora Do jeito que ele pediu Já tinha sido feita Uma reforma antes Bem antes Uma reforma completa Com tudo O irmão Joab Está lá de testemunha Não é porque Esse pastor chegou Que foi reformar Antes foi trocada Toda a cerâmica Foi arrumada tudo Foi pintada todinha Foi feita toda a calçada Da igreja Todas as casas Foi feito Estava tudo limpinho Tudo bonitinho Mas o pastor chegou E disse Pastor Aqui não tem área de serviço Vamos fazer uma área de serviço Aqui fora Fizemos E vou dizer a vocês Em nome de Jesus Cristo Estou falando Debaixo do poder Do nome de Jesus E do sangue dele Ninguém vai me mudar Ou me fazer me acovardar Para me mudar E ser um pastor De falsidade Não, não você Abençoa esse ministério Quem quer ser abençoado Porque quem abençoa ele É abençoado mesmo Mas que vocês Tenham um pastor sincero Moro bem Como bem Visto bem Ganho muito presente Ganho muito Aqui Estou vestido aqui Olha Gravata de Londres Olha aí Aquelas ovelhinhas De Londres Eu tenho culpa? Não Eu sou feliz Demais Porque as pessoas Querem me abençoar E abençoam o ministério Beleza Agora Tudo Que a igreja recebe É para o ministério É para a obra É para ajudar A obra Crescer e ajudar Quem precisa E a inveja Vai aumentar Comprei Um prédio em Russas Mostrei para vocês Filmei lá e mostrei Mostrando mostrei Aqui ó A gente já tinha outro lá Aqui ó Compramos outro prédio aqui ó Vamos construir uma igreja Grande em Russas Vou mostrar Está aqui ó É tudo mostrado Aí você pensa Que eu presto conta Só com vocês Também com a Receita Federal Tudo na nota fiscal A nossa contadora Luciana é eficiente Presta conta de tudo Tudo Na Receita Federal Tudo feito Como é para ser feito Pastor Chico E o senhor O que é que tem? Não tenho nada E nem quero ter Está aqui minha filha mais velha Pastora Ângela Quando eu morrer Ele não precisa ir atrás De herança não Porque não tem não Mas como é que pode Esse pastor Viveu a vida dele Todinha E A igreja Cresceu tanto Ele construiu tanto E ele não deixou Nenhum patrimônio E nem quero deixar Meu patrimônio Que eu vou deixar Meu exemplo De servo de Deus De filho de Deus Que ama a palavra E quer viver na palavra Só isso Quem cuida dos meus filhos É Deus como ele cuida de mim Deus é que cuida deles E cuida bem E cuida bem Muito bem Glória a Deus É Então não se preocupe Não Isso aqui não é desabafo Não Isso aqui é verdades Que eu quero dizer A igreja E vou continuar dizendo E quer saber mais? Vou falar igual a minha mãe Quem achar ruim Tira as calças E pisa em cima Não sei onde foi Que ela arranjou isso Mas ela gostava de dizer isso Quem achar ruim Tira as calças E pisa em cima Tem gente que tem raiva Do pastor Meu irmão Eu sinto muito Nem Jesus Cristo Teve o amor Por unanimidade A única coisa que eu sei dizer Que você ser sincero Que você ser sincero hoje em dia Constituir inimizade Para muitas pessoas Porque elas não Elas não aprenderam Elas não aprenderam a viver Nada Eu só quero que vêm das mãos de Deus A igreja A igreja tem um monte de patrimônio Das almas na Bahia Ele veio aqui Depois que eu passei Vou para uma lanchonete Deus Me dê um carro bom Senhor Para fazer a tua obra Ele me deu Me deu Eu pedi Ele não deu para mim Ele deu para a igreja O carro é da igreja Pode olhar Está no nome da igreja Algumas pessoas chegam aqui O metamão Tira o documento da caminhonete Olha aí Dizem Olha Assembleia de Deus Pão da Vida Ministério Eu estou lhe mostrando Sabe por que meu irmão Porque eu prego isso E eu quero que você veja Que eu prego o que vivo E vivo o que prego Eu prego o que vivo E vivo o que prego Nunca escondi Nada da minha vida Para nenhuma das minhas ovelhas Todo mundo sabe Tudo da minha vida Quando eu comecei a igreja Eu já fui logo dizendo Olha Eu tenho 12 filhos Com 4 mulheres Mas sou homem De uma mulher só Da minha neguinha Por que que o pastor fez isso? Porque eu sei que o diabo Ele é imundo Se eu não tivesse feito isso Estava usando isso contra mim Ele é um homem Não sei o que Não sei quantos filhos Agora se for dizer Para uma ovelhinha Da pão da vida Que eu faço Não, isso aí ele diz Todo dia lá Eu já sei Ele diz todo dia Então eu não tenho segredo Com vocês Nem vou ter nunca Nunca Conto tudo Deixa eu dar um oi aqui Pastor Para a Teresa Mônica É o show Não sei se Para ainda viver Ela colocou Verdade Pastor Falei para a sua filha Que eu também estou precisando Dos presentes De umas roupas Para ir para a igreja Minha irmã Eu profetizo em nome de Jesus Em nome de Jesus Que vai chegar os presentes Na sua casa E Jesus sabe Do teu tamanho Do teu endereço A cor que você gosta Ele sabe de tudo Eu sempre costumo dizer isso Para as irmãs Que as vezes vem a gente Gente, eu amo falar isso Porque Esses dias Eu estava conversando Com as irmãs E dizendo para elas isso A pastora Ângela É uma que ganha muito presente A pastora Jó Sané Ganha muito presente Vem de todo canto do mundo Esse dia eu falando para a irmã Dizendo Quanto mais eu tiro Dos meus Mais Deus manda Mais Deus manda Glória a Deus A irmã Francisca Ao meio do botão Eu ajudo essa obra Com muito amor E é abençoado E será mais abençoado Em nome de Jesus É desse jeito Agora sabe Como é que vocês Iam achar ruim Se visse o pastor Nos risotes Nas praias Nos melhores Restaurantes Hã? Aí vocês iam dizer Como é que é? Não dou mais não Mas você vê o pastor Aonde? Amanhã é domingo Amanhã é domingo Seis horas da manhã Já é para a gente Está dentro da cozinha Da casa do pai O almoço amanhã Pastor Vai ser no melhor restaurante Não Na cozinha da casa do pai Comendo com as irmãs Que vão fazer o comer A gente almoça E depois sai para distribuir Quando não dá A gente sai para distribuir Volta depois e almoça Dentro da cozinha Fazendo a obra Aqui não tem luxo não Aqui tem vontade de trabalhar Desfruto Desfruto A igreja tem um bom ônibus Tem uma boa van Tem bons carros Um ambiente muito bom A igreja Tudo limpinha Tudo arrumadinha Você vê as igrejas Para o mundo da vida Agora mesmo começamos o serviço Na igreja do Santo Antônio Toda arrumadinha Toda arrumadinha Tudo bonitinho Tudo arrumadinho Porque as cores de Deus Tem que ser tudo assim Aí vocês queriam Que o pastor cuidasse Das igrejas Andasse igual Um desgraçado No meio da rua Com roupa toda rasgada Não Deus quer que você viva O conforto Que ele lhe dá Um dia eu fui questionar A Deus Na primeira Hilux Que a igreja comprou Eu disse Que não ia usar Aquela Hilux Inclusive Deus usou Usou a missionária Reggie Cleit Para profetizar Essa Hilux Eu estava na rádio aqui Ela chegou assim Eu disse Ei Deus está dizendo Que vai lhe dar uma Hilux Eu disse Eu não quero não Ela disse Ele sabe que você não quer Mas é para querer Porque é ele que está dando E tem mais Para você saber Que ele vai ser prata Ela me disse De manhã no cu do lado E tarde o cara veio Me oferecer a Hilux Eu disse Vixe como velhigeiro Comprei a Hilux No dia que eu comprei a Hilux Estava eu Pastor Gabriel E a pastora Jossa Neto Sentado na mesa Eu disse Negra Vou vender esse carro Ou vou devolver Para o rapaz Não vou ficar com esse carro O pessoal vai dizer Que eu estou roubando a igreja Pastor já tem a fama De ladrão Vou devolver Gabriel do nada Falou Pai Deus está mandando Eu ler o Salmo 4 E eu fui ler Estava Deus dizendo Até quando Você vai converter A minha glória Em infâmia E se preocupar Com o que falam Aí eu Entendi Mas eu peguei Deixei Gabriel Andando na Hilux Não entrei nela Deixei ele andando nela Uns dias Regi Cleitá E ela viva e são Para testemunhar Sem ela saber de nada Ela veio participar Do programa Que ela tinha aqui Porque hoje Ela tem o ministério dela Que Deus a abençoe Ela chegou para mim E disse Deus está dizendo Que é para o Senhor Usar Hilux Se ele deu Foi para o Senhor Ela não sabia De nada Aí foi quando Eu passei a usar E vendemos E trocamos Nessa caminhonete Que eu ando hoje Nessa Maroc Ou seja Por que será Atenta aquela linha E veja o que Ela está querendo Por que será Que Deus ama Essa obra Porque Deus sabe Que aqui tem verdade Pastor Chico É transparente Pastor Chico Não esconde nada Não tem o que esconder Irmãos Não tem Graças a Deus É tudo as clara O ministério é abençoado Demais Muito Muito abençoado O ministério cresce Demais Muito A igreja de Russas Está fazendo hoje um ano Hoje é a festa de um ano Lá da igreja de Russas A igreja já tem Dois prédios próprios lá Para a glória Do santo e poderoso Nome de Jesus Cristo O ministério cresce Avança Quem é que faz ele avançar? Deus Usando vocês Para abençoar esse ministério Amém? Quer ser abençoado? Faça a vontade de Deus E vamos orar Para você ser mais abençoado E curado Porque agora Deus Vai curar Não é culpa não É Deus te dá Para você desfrutar mesmo Viu? Eu vi aqui várias irmãs Pastor colocando É Laure Não lembra aqui o nome Laurenda Não sei Laureana Ela colocou aí É pastor Eu também estou prezando Umas roupas Para aqui Laureana Adorado É Prezando também Uma roupa Recebe a profecia Para ir para a casa de Deus Eu profetizo Que tu vai ter tanto Que não vai nem saber Como é que faz Na hora da escolha Qual que eu vou vestir Jesus Qual que eu vou vestir Qual que eu vou calçar Jesus Eu profetizo No nome de Jesus Que você vai ter tanto Minha irmã Você e todos Que estão aqui assistindo Que vão assistir depois Vão ter tantos Que vai ter para dar Que vai ter gente Pedindo emprestado Vai dizer Não pode levar para você Pegue Pegue Receba aí Seja abençoada Laureana E todos que estão aqui Todos que estão aqui Agora não se preocupa Com esse tempo Que você não tem não Porque Eu lembro É do tempo Que eu tinha Um vestidinho preto Pastor Aonde eu ia Não era de postar Por onde eu ia Que o Senhor me dava oportunidade Pela misericórdia dele Para ministrar Mas aonde eu ia Os irmãos postavam Deixa eu só concluir aqui Os irmãos postavam Quando os irmãos postavam Pastor Sabe o que acontecia Eu olhava e dizia assim Gente esse povo vai achar Que eu só tenho esse vestido E pior não E o melhor Porque o vestido O vestido era uma benção Eu tinha mandado fazer Não tinha nem comprado Eu tinha mandado fazer E aí resultado Quando eu fui Que Deus foi abençoando Eu já fui encostando Algumas roupinhas Uma irmã chegou para mim E disse Não pastor Missionária Me dê esse vestido Aí eu disse Tu quer? Usei tanto Só o que tem a foto minha Não eu quero Eu quero Então assim Às vezes você está aí Dizendo Senhor Ele pode te dar Mas não deixe de servir Com alegria Porque você ainda não tem Porque ele está vendo O amor que você tem na obra Deixa a benção Eu quero mostrar a vocês Aqui a Lurdinha Abreu Que está dizendo aqui Pastora Mais uma parte Do meu dízimo semanal Glória a Deus Lurdinha É uma Que é um testemunho vivo Do poder de Deus Nesse ministério Ela estava à beira da morte Para se suicidar Lá em Portugal Já tinha escolhido O lugar da ponte Onde ia pular e se matar Conheceu a pão da vida Passou a abençoar essa obra Foi para os Estados Unidos Olha que a pessoa Entra nos Estados Unidos Lurdinha Entra nos Estados Unidos Sem nada É Deus Hoje ela está morando bem Ganhando bem Vivendo bem Porque abençoa esta obra E Deus sabe o amor Que ela tem no coração Por esta obra Quero abraçar a irmã Evalci Cândida Dizendo aqui O resto do meu dízimo De um negócio Que fiz Assim que o pastor Profetizou semana passada Obrigado Senhor Por esse ministério Olha está vendo aí Recebeu a profecia Olha aí a irmã Evalci Confirmando aqui A irmã H Maria Deus abençoe Aqui está meu dízimo Com muito amor Para esta obra linda Eu amo vocês Quando vocês dizem Estou dando com amor Lurdinha Souza É ela Amém Lurdinha Glória a Deus Deixa a benção Eu me lembrei agora Lurdinha eu vou aqui Lurdinha olha Eu vou aqui profetizar Na sua vida Alguém muito apaixonado Por você E o sinal Que ele vai dar Que ele está vindo Da parte de Deus Presta atenção Lurdinha Não diga a ninguém Só escuta aqui O sinal Que essa pessoa Que vai chegar Na sua vida Vai dar É vai olhar para você E vai dizer Eu admiro você Porque você tem Muita coragem É uma guerreira Quando ele chegar Ele vai dizer isso E você saberá Que ele vem Da parte de Deus Amém Tá bom minha amada Deus abençoe E outra coisa Vai sair o Gurincard Que é para você Vem casar Aqui no Monsoró Glória Deus tremendo Olha aí A missionária Adriana Carina Ela disse Lembra pastora Berte Você profetizou Na minha bolsa Jesus mandou Foi duas A gente Às vezes chega No calcente E mulher Olha gente Os homens Que estão assistindo Não se espantem Porque Jesus Sabe que nós Gostam dessas coisas Né E aí as meninas Eu disse Não Adriana Essa bolsa Eu disse Pois vamos minha filha Vamos profetizar aqui Deus é bom Vai chegar mimos Viu para você Vamos orar sim Por você Viu querida Vi Silva Vamos orar Vamos orar agora Irmãos Que a gente tem que encerrar Ore comigo agora Faça a oração de cura Porque Deus vai curar Curar a alma Curar as enfermidades Do corpo Curar a sua vida Igreja amada Soberano Pai Eterno e Poderoso Deus Sim Deus Aqui está o azeite Nas minhas mãos E nas mãos Dos teus filhos E filhas Pai Ele é símbolo Do teu sangue Do teu santo espírito E nós consagramos A ti Jesus Oh Pai querido Deus amado Mais uma vez Estende a tua mão santa Sobre todo este azeite E derrama sobre ele Deus O teu poder Para curar O teu poder Deus Para jogar por terra Todo mal Contra teus filhos E filhas E suas famílias O teu poder Para blindar Para guardar Para fortalecer Para levantar Pai eu te peço Queridos que tem votos Passando Passando o Senhor Noites sem dormir Por causa das dores De eternidade Estamos pedindo Pai eu te peço Pai eu te peço Sobrinhos e teus Primos e primos Abenço Amém 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 like, se inscreve aqui no canal, recomenda outras pessoas, arranja outros inscritos para o canal, bom final de semana, Deus abençoe, hoje às 18 horas no canal do Pastor Chico Chagas, vai ter a pregação foi feita ontem ontem, um encontro de casais segundo encontro de casais, encerrando parabenizando você que está fazendo aniversário hoje, parabenizando a missionária Andréa Roberto, Arthur Jefferson, pela passagem de aniversário e todos os aniversariantes, beijo muito obrigado, Deus abençoe a sua vida, bom final de semana